Vamos lá, Paulo Galo foi lá no achismo do Maurício Meirelles e... Vamos ver como é que foi. Quase morre três vezes. Você imagina que todo dia, mano, você acorda, tem um companheiro seu morto na pista. Você vê? Você vê? Você vê mesmo, todo dia. Todo dia você vê alguém caindo, você vê lá o papel alumínio em cima, você fala, puta, mano. É, e uma coisa que eu queria até... Rapaz, eu garanto que vê mesmo. É, porque assim, sempre quando eu presencio um acidente com um motoboy, eu observo que rapidamente, né? Até o pessoal faz piada, pô, já veio um gafanhoto, gente pra caralho e tal. Como é que funciona isso? Como é que essa lealdade de vocês é uma coisa assim... Foi com saco. O aplicativo aprendeu a fazer um jeito que a gente pula o corpo. Antigamente eu sou motoboy desde 2012. Antigamente nós parava, antigamente nós cobrava você. Fala, mas como assim, mano? Você voltou, como é que você fez aí? Você tava no problema, Maurício. Se você tivesse derrubado um motoboy, os outros motoboy iam querer saber o que aconteceu. Eu lembro. Ó, aqui na minha cidade, galera, isso é comum com mototáxi. Aqui na minha cidade, eu não sei como é que tá agora, mas em geral é sempre assim. Tu derrubar um mototáxi, meu irmão, a galera junta logo ali, rapidão, pra saber que diabos aconteceu. Os caras vão tomar satisfação mesmo. Os outros motoboy iam querer saber o que aconteceu. Hoje não. Você tem empregado. Hoje eu posso ser bloqueado. Se eu parar pra ver meu irmão, eu posso ser bloqueado. O aplicativo encontrou, o algoritmo encontrou um jeito de fazer a gente pular os corpos. Isso já perdeu até a sensibilidade. Tem muitos irmãos nossos que já perdeu até a sensibilidade. O cara não tem tempo pra ver quem morreu. Caraca! Senhoras e senhores, esse é um dos achismos mais esperados de todos os tempos. Por que será? Por que será? Vamos tentar entender com toda a minha ignorância como funciona esse universo dos aplicativos. E vamos, lembrando que o Maurício Meirelles falou de toda essa ignorância, ele é ainda mais ignorante no Twitter, né? Eu adoro cutucar qualquer um que esteja de esquerda lá, né? Marcão. Né? É. Muita polêmica sobre o assunto. Tem um cara aí que veio aí pouco tempo atrás. O Rica Perrone esteve nesse sofá, ele falou algo que gerou aí uma revolta do pessoal, eu quero entender. Eu trouxe ele, que é o Paulo Lima, na verdade, o galo, né? O galo. Galo de luta. Mais fácil que você é possível. O galo que tosse pro Corinthians, quer dizer, é uma coisa que a gente... Já temos uma hipocrisia. Já tem uma hipocrisia. O que que está acontecendo? Só pra explicar, ativista... O anticomunista é mais fraco, né? Vista, moto-fretista, certo? Certo. Você tem se destacado aí no Brasil e no exterior como militante de movimentos sociais. E antes já de começar, eu só preciso falar um negócio, cara. Porque se não tem patrocinador, esse canal ali não anda. Então obrigado, Insider, pra fazer esse canal andar. A Insider, pra quem não conhece, tá chegando agora. É camiseta com tecnologia, ou seja, excelente pra você. Mexa o dito do Maurício Meirelles aí, porque é isso aí. Quer evitar usar ferro de passar roupa. Você pega a camiseta, maluco, na gaveta, põe no corpo, ela desamassa na hora. Inclusive foi a Insider que gerou a treta entre eu e o Chamuel. Começou ali. A treta começou ali, que não sabia abrir. Eu falei, não sabia abrir. Começou... Ah é, teve isso, né? Ai, que chato. E virou um viral no Brasil. E virou a coisa aí que... Foi a Insider gerando... Ah, vocês brigaram com ele. Então eu tô dando um cupom de... A Insider que quiser me patrocinar, eu aceito. Ultimamente eu só recebo proposta de joguinho do tigre. E gente que fala assim, você já pensou em ter um produto digital? Desconto pra todo mundo aqui, que é o Maurício12. É o meu cupom de desconto. Você pode utilizar. Já aproveita, tem linha feminina, linha masculina. Entra no site da Insider. Se você gostar, já compra. E garante a cueca. Isso eu quero falar. A cueca que abraça a bola. Você vai entender assim que você comprar. Eu tava com ela ontem e agora eu tô assistindo falta. Vamos tentar deixar esse papo mais contraído. Vamos lá. Primeira pergunta que eu te faço, Galo. Primeiramente, obrigado por você ter vindo. Obrigado. A coisa do entregador, subir ou não subir. Como é que funciona isso? Você que já tá há tanto tempo conhecendo essa classe, a galera toda. Como é que funciona isso? Tem lei, não tem lei? No Rio de Janeiro é de um jeito, São Paulo é de outro. Como é que você lida isso? Só pra acabar logo com essa polêmica. Mano, ó, eu não gosto muito de focar nesse problema, que os entregadores têm tantos problemas, irmão, que eu não acho que o inimigo do entregador é o cliente. Eu não acho que o inimigo... Cara, cara, vocês sacaram? Vocês sacaram a estratégia? O Galo joga muito na frente, cara. O Galo joga muito na frente, você viu? Porque o lance dos caras é, ó... Aí, tá vendo o problema entre as pessoas e o entregador? Porque toda a reportagem que a gente viu ultimamente era isso. Mas e o problema? É o entregador que não sobe? É as pessoas, o Galo foi lá? Não, o inimigo não é... O inimigo é outro! Do cara que mora na favela é a classe média, por exemplo. Eu acho que a classe média e a favela estão mais perto do que eles pensam, mano. Tenho certeza disso. Muito mais perto do que eles pensam, tá ligado? E o dia que a classe média se unir com a favela e a favela se unir com a classe média, nós faz um Brasil da hora pra nós aí, tá ligado? Então, quando você tem o entregador contra o cliente, meio que você tem a favela contra a classe média ali, tá ligado? Eu não gosto muito desse embate, mano. Até rico também, né? Porque o cara também pede, né? Não, então, o cara... Mas assim, o problema mesmo é o... Rico pede iFood, tá? O cara que tem bilhões, acumula, não é nem ver. Esse cara passa de helicóptero, né, mano? Sim, sim, sim. E aí, o que parece que é o problema pra nós é o cara que tem uma loja de colchão em Moema, ganha 30 mil por mês e ele acha que ele é o pai, não é. Se o mundo tremer um pouquinho, ele cai na favela, entendeu? Cara, juro por Deus, cara, eu tava... Ou, eu sigo um cara rico no Instagram, tá? E uma vez eu vi ele pedindo uma fe... Eu não lembro se era feijoada ou se era um churrasco. Mano, 300 pavos em cadeira. Eu falei, cara, aí o irmão, pro cara... Tô escrevendo um negócio, tô escrevendo um livro do achismo, sim, em breve. Está, está rolando. E eu escrevi, assim, por que que eu gosto muito de fazer esse projeto? Porque eu sou um cara de classe média. Eu acho que a classe média, ela... É o seguinte, ela tá a um sucesso de ser rica e ela tá a um fracasso de ser pobre. Então ela tá com todo mundo, entende o que eu quero dizer? A classe média, ela é o... Ela quer ser o Batman sem ser o Bruce Wayne. Ih, pô do caralho, é isso mesmo. Ela veste a capa do Batman, se sente um super-herói, mas ela não tem o dinheiro do Bruce Wayne. E ela tá um... Eu achei caro não, quem é rico mesmo paga 30 ingredientes. Tem razão, Rafaela, tem toda razão. Eu sempre falo isso, eu tô a um divórcio de ficar na merda, entendeu o que eu quero dizer? É isso. Tá sempre ali. E eu acho que é por isso que tem muita gente que acaba... É porque a classe média, você dá pra pensar, tipo, é o judeu rico que perdeu tudo, ele tá na classe média. O cara da favela que se deu bem não tá na classe média. Ele vai... Ele é tipo um aeroporto de transição entre os lugares, assim, então... É isso. O classe média tem uma capacidade de se endividar maior do que o favelado. Excelente definição. Porque no fim é isso. Não é poder de consumo, é capacidade de endividamento. Cara, é isso. Só isso, você só tem mais crédito. É, o favelado só não tem tanto crédito quanto ele. Porque se o favelado tivesse tanto crédito quanto ele, nós estaríamos tão endividados quanto ele. Exato. Então, às vezes, o cara parece que tem dinheiro, mas na verdade ele tem mais dívida. Ah, eu tenho um carro de 120 mil. Não, mano, você tem um parcelamento de 120 mil. Exato. O banco tem seu carro. O banco tem seu carro. Porque você precisa mostrar para as pessoas que você tem o relógio. É isso. E você não tem o relógio. Quem tem é o banco. É isso. Acho que isso daí é um grande problema, é um sintoma mesmo do que é o Brasil, a classe média toda, né? Mas assim, vamos começar então pelos problemas que você encontra nessa galera. Mas deixa eu falar dessa fita do entregador subir. Tá. De uma forma que eu entendo. Se você pegar, Maurício, nós estamos na Vila Madalena. Pera aí, pera aí, galera. Vou ter que mudar a minha posição de lugar aqui. Pera aí, que eu não quero cobrir o rosto do galo aqui, que ele está brilhando. Mas o lance é só mudar para cá. Ficar aqui em cima do ensailezinho, vai ficar suave, suave. Continua. Aí da Vila Madalena, o entregador recebe um pedido para pegar no Itaim, certo? Itaibibi. Aí ele vai percorrer cinco quilômetros daqui até o Itaibibi. E aí ele vai demorar lá, vamos supor, 40 minutos, se enrolar, uma hora, uma hora e vinte, para receber o pedido da mão do cozinheiro, certo? Fica aquela fila de entregadores no restaurante. Então o cara já perdeu um bom tempo ali, certo? Que ele poderia estar trabalhando. E aí ele recebe esse pedido, ele tem que percorrer do Itaibibi até Moema mais seis quilômetros. Então você coloca cinco mais seis, dá onze quilômetros, certo? E aí ele entrega esse pedido. Aí o cara toca, o cara está no banheiro, o cara esqueceu o celular, ele fez o pedido, esqueceu, ou está fazendo outra coisa, ou está dando banho no filho. E vou te falar, o que tem de gente que faz, isso que é o famoso, ó, fiz o pedido, vou fazer qualquer outra coisa. Aí o entregador chega na porta e fica, ó, tempão. Normal. Aí o cara perde mais trinta minutos. Quando o cara atende o interfone ou vê a mensagem, o cara fala assim, Pô, você não tem como subir? Se o entregador for um cara, tipo assim, pô, mano, vou subir, vai, para adiantar meu lado, para mim sair logo e fazer alguma coisa. Ele vai perder mais vinte minutos ali, porque também tem a coisa... Vai a torre, vai... Vai enfrentar racismo muitas vezes ali na portaria, vai enfrentar racismo dentro do... Vai enfrentar uma série de fatores ali, que ele vai pegar e vai... Isso se ele for homem. Com as mulheres às vezes acontece, por exemplo, de assédio. O cara recebe, tipo assim, você não tem como subir, a mulher é entregadora, o cara está de cueca. Para receber o pedido, se ligou? Tem isso? Ou pior, pode ser a porra de um TikTok que fala, vou pedir um... Fiz um pedido no iFood, não é? Você lembra desse vídeo do TikTok? Da mina que ia receber comida no iFood de toalha, para ver qual era a reação dos entregadores. A reação dos entregadores foi zero. Também. Imagina. E aí, mano, o cara vai lá e entrega o pedido, volta. Aí, o que ele tem que fazer, Maurício? Ele tem que voltar onze quilômetros para trás. Ele tem que voltar para o destino de origem dele, o ponto que é a Vila Madalena. Então, ele percorreu onze para ir até o cliente, mais onze para voltar até a Vila Madalena para receber o pedido de novo. Ele percorreu vinte e dois quilômetros. O iFood, por exemplo, ele paga um real por quilômetro. Então, ele só vai pagar seis quilômetros do restaurante, do Itaibibi até Moema. Não tem o caminho dele até o restaurante. Não tem o trajeto, nem o trajeto de volta, irmão. Então, ele vai receber seis reais por seis quilômetros que ele andou. Só que ele percorreu vinte e dois quilômetros, mano. Então, no final de tudo, eu ainda tenho que subir sua escada, mano. Será que não facilitaria essa questão se desse um adicional para o cara que sobe? Sei lá, o cara que sobe, ele ganha dez conto a mais. Sabe assim, você acha que isso daí seria uma coisa que resolveria? Seria, poderia ser. Poderia ser mais a verdade. Mas até a segurança, né? É, Maurício, mas a verdade é que é o seguinte, mano. É o que eu falei para você, mano. Eu vou querer extorquir a classe média, sendo que ela não é meu inimigo? Meu inimigo é o iFood, mano. É a iFood que tem que remunerar direito os trabalhadores. Bateu bonito. Concordo. Entendeu? É iFood. Uma época, o pessoal estava falando assim, pô, caixinha é a solução. Não, mano. Não, porque está tirando do seu. É, não. Não é caixinha é a solução. Você está camuflando o problema. Se você me der uma caixinha, eu vou ficar muito feliz. Se você der caixinha para os entregadores aí, nós vamos ficar muito felizes. Só que você está assumindo um problema que é da iFood. E é isso que essas empresas querem, cara. Elas querem dizer que, ó, não, o problema não é nosso. Lava nossas mãos. Resolva de qualquer jeito, mas que a gente não precise fazer nada. Que a gente continue só aqui, explorando ainda mais. Lucrando cada vez mais. Você está assumindo um problema que é da iFood. A iFood tem que remunerar de forma justa esses trabalhadores, entendeu? Como funciona hoje esse pagamento do iFood? Um real por quilômetro. É só isso? Só isso. Só isso. Todo entregador, desculpa te interromper, mas assim, todo entregador, ele recebe um real por quilômetro a partir do momento que ele pega o pedido. Que ele pega o pedido. É que você falou assim que vocês ficam em outros lugares. Que outro lugar é esse que vocês estão esperando? Onde que vocês ficam? Às vezes o aplicativo, ele te impede de trabalhar em certas regiões. Por exemplo, se você não tem uma pontuação adequada, ele te impede de trabalhar na Paulista. Se você não tem uma pontuação adequada, ele te impede de trabalhar na Paulista. Jura? É tipo um Uber. Tem isso, é. Tem isso. E eu tipo assim, a pontuação adequada é de acordo com o seu tratamento comigo. E fala, mano, veio frio a comida que não tem nada a ver com você, eu posso te ferrar? Tem uma ideia, mano, de que você é autônomo e você monta seu próprio horário. Isso é mentira, tá ligado? Olha aqui, ó. Eu sou autônomo. Desculpa, eu não monto meu próprio horário, cara. Desculpa. A gente fica olhando para um monte de gráfico para aí sim criar nossos horários. Que na verdade, no fim, é uma plataforma que está criando. Isso é mentira, é uma falsa autonomia, mano. E aí, vamos supor, o entregador não fez o número de pedidos que o aplicativo... Não bateu a meta. Tá. Vamos ser sinceros. Aí o aplicativo, para castigar ele, cerceia ele. Então coloca, fala, você só vai poder trabalhar aqui, aqui e aqui. Aqui onde tem mais pedido na Paulista, você não vai poder trabalhar. E muitas vezes o meu pedido tocou lá para entregar na Paulista. Se eu ficar lá, eu não recebo o pedido. Eu preciso voltar para o meu ponto de destino onde eu vou receber o pedido. Então, para vocês, é ruim quando é de longa entrega, né? Porque vocês perdem muito tempo para ganhar um real por quilômetro. Um real por quilômetro. Vocês preferem, talvez, fazer poucas entregas, tipo assim, mais entregas em distâncias curtas do que você fazer uma distanciona? Seria bom ter essa escolha. Não ter essa escolha. É o que toca no celular. O aplicativo tem muitos entregadores, mano. Então tem pouco pedido para tantos entregadores. Então o que toca os entregadores estão indo, entendeu? Entendi. O que acontece, de fato, mano, é que tem muito castigo no aplicativo. Por exemplo, se tocar um pedido e você não aceitar, você fica duas horas sem receber pedido, sem entrar no bloqueio branco. Mesmo se você está falando com a tua filha no telefone... Qualquer coisa. Mesmo se você tiver, estou tendo um derrame. Em São Paulo teve um entregador que morreu de hipotermia, porque ele se acidentou, a moto caiu em cima dele num lugar ermo. Estava muito frio na época em São Paulo. E ele foi pedindo ajuda no aplicativo e o aplicativo não ajudava ele, não via. Ele só conseguia pedir ajuda por ali. Acabou morrendo de hipotermia no meio do frio. O iFood... Caralho, bicho. Qual é a relação do iFood com essas questões do trabalhador? O iFood não é nem um ser humano. Não, o iFood. Vou falar assim, de todos, para não parecer que eu estou focando no iFood. É, não é nem um ser humano. Não é nem um ser humano. É um algoritmo, Maurício. Então o algoritmo vai dizer para você se você tem que ser bloqueado. O algoritmo vai dizer para você que você não pode trabalhar ali. O algoritmo vai ditar a regra. Então a precarização é o algoritmo. Entendeu? Só que a gente sabe que quem faz o algoritmo é um ser humano. É um ser humano por trás da coisa. Mas ali a gente está lidando com o algoritmo. Por exemplo, você tem algum problema. O cliente desceu e te deu um soco na cara. Você vai falar com o robô. Como que faz? O robô vai para a honra. O robô vai tentar resolver o seu problema. Se o robô não vê que é muito complicado, ele vai passar para um atendente de telemarketing. Às vezes esse atendente de telemarketing está no Maranhão. Então você está em São Paulo e ele tem uma cartilha de problemas, de situações ali. Meu irmão, ó... Claro, isso é podre. Ó, a minha concessionária de energia, ela atende três estados pelo menos. Ela atende Pará, Maranhão e Piauí. Você vai... Eu estou no Pará. Quando eu precisei ligar para eles uma vez, a atendente foi lá do Maranhão. Ela literalmente não sabia o que ela estava falando. Literalmente. Sabe assim, quando você percebe que a pessoa não sabe o que ela está falando. Porque é exatamente isso. Os caras vão descentralizando tudo e vai ficando bizarro o negócio. E aí muitas vezes é um robô também, com uma cartilha. É uma parada, é tipo uma IA. É uma inteligência artificial que conversa com você. E aí você vai para o atendente de telemarketing. Se ele não conseguir resolver, você se fodeu. Caralho. Mas, por exemplo, o cara me roubou o dinheiro. Sei lá, o cara não quis pagar. Entendi. É que o pagamento ele é digital. Mas tem muita gente que paga para o dinheiro. É a minha opção pagar para o dinheiro. Se eu não te pagar, e aí o que acontece? Aí o algoritmo vai priorizar o capitalismo. Então o algoritmo vai priorizar o cliente. Aconteceu de eu ser bloqueado por causa de cliente golpista. Como é que é o cliente golpista? Você pede um pedido, eu entrego para você. E você vai lá no aplicativo e diz que esse pedido não foi entregue. Ah... O índio faz isso. Cadê o índio? Ele não está aí hoje. Ele não está aí hoje porque faz isso. É um funcionário daquele que faz isso. É. Aí... Normalzão, o cara fala. Puta dança. Não é descentralização. descentralização, terceirização. Só manda um script para terceirizado e o cliente que se vira. É exato. É, então. É isso, mano. Já fui bloqueado por causa disso. Entendeu? E aí quando você vai falar com o robô, o robô vai priorizar o cliente. Por quê? Porque a conta é simples, mano. Tem entregador sobrando. Não tem cliente sobrando. Entendi. Se esse cliente não estiver aqui, ele vai estar no outro aplicativo. Então a prioridade é o cliente. Para deixar claro que não é uma coisa da marca, né? Tipo, todo mundo está fazendo esse script. É a lógica da uberização. Ah, entendi. Porque você tem um padrão. E esse padrão nunca tem a ver com vamos melhorar para o trabalhador. É sempre para o cliente. O cliente vai pagar menos ou mais e para vocês sempre é a mesma coisa. É, para mim é sempre a mesma coisa. Eu concordo que a complicação que deve ter. E aí eu queria entender, tipo, a moto, por exemplo. A moto, o seguro, é tudo teu. Isso daí? Tudo meu. Tudo meu. Porque assim, veja bem. Roubaram tua moto. É, muitas pessoas me perguntam assim. Fala assim, pô, Galo, mas você é tão exploratório. Por que tem tanto entregador? Por que será? Não, não. É. Não é só porque está faltando emprego, mano. Não é só por causa disso. É por causa de uma sensação de poder, mano. É por causa de uma sensação de poder. Então, ou seja, você tinha um entregador que antigamente passava pela conta dele R$ 1.500. Ele administrava esses R$ 1.500. Ele era CLT, ele tinha férias. Ele ganhava mais do que R$ 1.500 porque ele tinha férias, décimo terceiro, benefício, seguro não sei o que, cartão de alimentação, essas paradas. Porque ele era contratado da pizzaria. Ou de uma empresa que você precisava de documento, a empresa servia serviço para você. Então, entrava R$ 1.500 na conta dele. Ele lidava com esses R$ 1.500. Quando ele vai trabalhar na iFood, passa R$ 5.000 na conta dele. Passa R$ 5.000 na conta dele. Ele nunca experimentou essa sensação dentro do capitalismo, dentro da sociedade, de passar R$ 5.000 na conta dele. Então, é uma sensação de que, pô, está passando R$ 5.000 na minha conta. Só que aí, quando ele vai tirar a prestação da moto, quando ele vai tirar a gasolina que ele gasta, quando ele vai tirar, ele não faz esse cálculo. Exatamente. Ele não faz esse cálculo. O único número que aparece para ele é que agora, como está passando R$ 5.000 na conta dele, o banco dá o que para ele? Mais crédito. Fazendo com que ele ache que ele tem ainda mais poder do que ele de fato tem. Porque a verdade é que ele não tem. Quando ele vai tirar o almoço, a janta, quando ele vai tirar o plano de celular... É menos que R$ 1.500. Quando ele vai tirar a multa que ele tomou, o pneu, não sei o quê, é menos do que R$ 1.500. É menos do que um salário mínimo. Só que ele não faz essa conta. A falsa sensação de estar ganhando R$ 5.000 por mês, dele poder pegar o parente dele, chegar no tio dele e falar assim, aí, venci na vida, olha quanto que eu fiz esse mês. Mas não é. Aquilo ali é... E outro, o antigo, você podia chegar para o teu chefe e falar, estou ganhando mal. Tem como você melhorar o meu salário. Tem como a moto está... Tinha como você fazer greve, Maurício. Agora não tem como você fazer greve. Como é que funcionam as greves de hoje? Ó, se você parar para pensar, o trabalho nos anos 80 para trás, ele é sólido. Ele é uma... Spoiler. Todos os bancos estão tentando fechar todas as agências para levar atendimento virtual. Não levando em consideração a porrada de cidade do interior que não tem o acesso bom à internet. Pessoas idosas que se beneficiam das agências. A sorte que o sindicato dos bancários é muito forte. Isso é verdade. Se tem um sindicato que sempre foi muito forte no Brasil, é bancário. E realmente, se depender só de banco... Aqui na minha cidade tinha uma agência do Bradesco que, historicamente, você ia lá, ele tinha 20 guichês. 20 lugarzinhos para atender. Historicamente, sempre só tinha em atendimento 2. 2. Os anos passaram, eles foram só mudando o nome das janelinhas e o atendimento é 2. E o Santander, a última vez que eu fui ser atendido aqui na minha cidade, eu fui fazer um depósito na boca do caixa porque eu queria que caísse na conta mais rápido. A atendente falou assim, olha, se o seu valor for menor que mil reais, eu acho que era isso, você obrigatoriamente tem que fazer no caixa. Eu não recebo aqui. A fábrica tem trabalhadores, os trabalhadores se revoltam, eles saem dentro da fábrica, a esteira para, o patrão se desespera e aí surge a greve, surge a negociação. Aí eles pedem aumento salarial, mais direitos e a negociação vem dali. Depois o trabalho começa a ficar líquido, vem a terceirizada e as quarteirizadas, que eram as bocas de porco na minha época, quando a gente foi trabalhar de motoboy. Então, ali você já não sabe mais... Aí o trabalho fica líquido, você já não sabe mais contra quem você se revolta. Você é contra a quarteirizada, você é contra a terceirizada ou você é de fato a empresa... Você perde, né? É, você está trabalhando para o Itaú, mas o Itaú contratou uma terceirizada, que contratou não sei o que, que contratou não sei o quem, e aí você não sabe contra quem você se revolta, você fica perdido. E agora o trabalho está na fase gasosa, Maurício. Como é que você organiza um trabalhador que ele está passando a 80 por hora na sua frente e quando ele para, ele para para comer um cachorro quente de 5 minutos? Ele não vai querer ouvir falar de greve. E mesmo que se você colocar 10 mil motoboy na rua, 20 mil motoboy na rua, vai ter outros 30 mil motoboy trabalhando. Na verdade, tem entregador que espera a greve acontecer para ir trabalhar, porque vai ter menos entregador na rua, então o pedido vai aumentar, vai ter mais pedido e ele vai ganhar mais dinheiro. Então, no dia da greve, os entregadores tomam multa de 5 mil reais de obstrução de via, foram bloqueados no aplicativo, e no outro dia o entregador que furou a greve vai falar isso, seu trouxa. É que teu chefe é um robô. Entendeu? Entendi. Então, você não consegue. Então, hoje a greve... Nossa, eu entendi pra caralho agora. Entendeu, mano? Então, a greve hoje, ela funciona quase como que... Lembra quando o Cristiano Ronaldo tirou o refrigerante da... Sim. E aí o dinheiro na bolsa caiu? É. Então, a gente consegue fazer 10 mil motoboy na rua, o jornalista bate essa foto, eles perdem valor no mercado e a greve tem funcionado assim. Mas uma greve, de fato, que para a produção e a negociação surge, ela não existe mais. É uma greve institucional. É um problema institucional. É só você olhar e falar... É uma greve estética, irmão. Que parada, né, bicho? Olha como evolui, né? Estética. Porque, tipo, o Big Brother fala, eu não vou querer essa marca envolvida com a gente e tal. É isso. Mas você vai continuar fazendo pedido. É isso. O próprio dono do Big Brother vai ligar e falar, eu quero uma coxinha aqui e vem. Ou eu posso virar pro Maurício e falar assim, sabe por que seu pedido atrasou? Talvez o motoboy morreu. Aí seu hambúrguer azeda na sua boca. E aí você já enxerga a marca de outra forma. É... E aí você cobra isso da máquina. Vamos ser sinceros. A rede de fat food não colocou canudo de papelão e de papel porque eles estão preocupados com o meio ambiente. Com certeza não. Eles estão preocupados com os clientes que estão preocupados com o meio ambiente. É assim que a lógica funciona. Então, muitas vezes, eu entendo hoje que o entregador precisa virar esse canudo de papel. Bater na classe média. Por isso que eu acho que a classe média é a nossa aliada. O pequeno restaurante é a nossa aliada. Com o par do pacar. Os caras arrancam 30% nos pequenos restaurantes, Maurício. É. 30%. Exatamente. Por isso que existe essa grande hipocrisia. Eu bato muito nessa hipocrisia dessa classe rica consciente, assim, que fica tipo... Quem sou eu? Mas eu estou falando a minha opinião. Que é uma galera muito identitária e fica não sei o que. Eu falei, irmão, peraí, cara. No fundo, no fundo, você é parte do problema também, né? Porque se você quer fazer a diferença, é muito maior do que você ficar pintando a unha pela paz. Entendeu o que eu quero dizer? Esses pequenos hashtags que são levantados. Mas isso é velho também, pô. Você dá a unha pela paz, pô. Isso foi o ano dos 2000? No Twitter, de problematizar. Porque tem um problema muito, muito mais profundo. E aí eu queria te entender o seguinte. Vamos lá. Me explica como é que funciona, você que deve entender pra caralho, como é que funciona essa questão. Qual é a grana que o aplicativo fica? Porque eu quero entender esse lado também pra gente tentar, sei lá, chegar num... É, e aí eu acho que... Porque assim, porque o restaurante, eu tenho, vamos ficar mais fácil, eu tenho uma padaria, eu tenho uma padaria. Aí o galo tá ligando pra mim e falou, Maurício, queria que você, uma coxinha aqui, aí é cinco reais aqui na padaria, mas quando eu te entrego, quanto que fica de dinheiro pro aplicativo? Qual que é a porcentagem que é feita pra ele fazer esse cálculo? Gente, desculpa interromper, eu sei que a pergunta tava boa, a resposta vai ser melhor ainda, mas antes eu preciso falar de mais uma marca parceira que é Digio. Digio, eu não consigo... Agora, um amigo, baixa o app ou entra aqui pra quem sabe você ganhar 50 reais pra cada amigo, tá certo? Vamos pra resposta que é o importante. Muito natural. O aplicativo, ele arranca uma porcentagem do entregador, eles dizem que não, mas... Do entregador? Do entregador, eles dizem que não, mas a gente pergunta pro cliente, fala, quanto você pagou nessa corrida? Mentira. Aí o cliente fala assim, ah, paguei 14 reais, aí tá lá, 7 reais no meu. Eles falam que não, mas arranca. É, porque a gente paga a entrega, é verdade. Ah, e você ganha? É que eu não sei quando você ganha. Entendeu? Eu arranca. Então tem casos que arranca, deve ter casos que não arranca, deve ter casos que arranca. Agora, no restaurante, a iFood é só, só se você mostrar um restaurante e colocar a iFood, a iFood vai ganhar 30% de cada pedido seu. Ela é só sócia sem te ajudar a pagar aluguel, sem te ajudar a pagar seus funcionários, sem pagar os direitos. Ela não paga direito pros trabalhadores dela, você não paga direito pros seus trabalhadores, ela não ajuda, ela não te paga o aluguel. Se a, vamos lá, o órgão público que vai lá e fecha seu estabelecimento for lá e não tiver tudo na regra, vai fechar, ela não vai te ajudar com isso, ela não vai te ajudar a pagar uma multa, ela não vai te ajudar a pagar aluguel, não vai te ajudar a pagar salário, não vai te ajudar a pagar a obra-prima, os insumos que você precisa, e mesmo assim vai tirar 30% de você. E pra você que tá vendo esse corte em algum lugar da internet, vai mandar aquela famosa respostinha. Ah, mas se é tão ruim, por que você fica nela? Porque o iFood tem um negócio chamado dinheiro pra cacete de investidor, pra ficar enchendo de propaganda, tudo quanto é lugar na internet, pra fazer com que você, consumidor, não pense em outra marca na hora de fazer o pedido. Pra fazer com que você não pense em sequer ligar pra uma pizzaria, hamburgueria, mas que você vá lá e baixa o iFood e peça por ele. Ele, inclusive, vai te dar cupom de desconto pra você fazer o primeiro pedido grátis. Porque é assim que ele te pega, com uma caralhada de dinheiro, o nome disso é capitalismo, queridão, que não te dá outra opção. Ou é isso ou você vai querer passar fome? Fazer da praticidade. Entendeu? Então, porque eles cercaram o mercado. Eles cercaram o mercado. Então eu acredito que o pequeno restaurante, ele é um dos maiores aliados. A classe média, os pequenos restaurantes, uma pequena hamburgueria, ela é o maior aliado dos entregadores. Até porque esses aplicativos, sabe o que eles fazem? Eles analisam, por exemplo, a Santa Cecília. Aí fala assim, aqui o pessoal gosta de tomar cerveja artesanal. Certo? E aí eles veem a loja de cerveja artesanal que está mais vendendo. E aí eles vão lá e colocam, eles fazem igualzinha. Criam uma cerveja artesanal, colocam lá naquele lugar. E aí você vai depender da iFood, vai colocar na iFood e eles vão colocar o deles. Só que a deles vai ser priorizada. Então eles vão quebrar o seu negócio, sem você perceber. Exato. A própria Amazon fez isso a vida inteira e faz, que é, ah, estão vendendo muito pilha, estão comprando muito pilha, então a Amazon vai lá na China, compra uma pilha White Label e coloca a marca Amazon e vende mais barato. E prioriza para ela. Aí amigo, vende, todo mundo vai comprar dela. Puta merda, eu nunca parei para pensar nisso. Eles vai quebrar. Olha aí como é que é, a chocolate na pandemia, minha esposa e eu tentamos vender os doces delas no iFood. Era melhor a gente gastar dinheiro com anúncio no Instagram e vender por encomendas do que por delivery. Os cupons são por conta dos restaurantes. Eles pegam os 30% e os descontos que são por conta do restaurante. Caraca. Quebrar o seu negócio para perceber, porque o negócio do iFood é ser uma praça de adlimitação digital. A iFood não quer só entrega, fazer isso aqui. A iFood quer dominar tudo. Ele começa com uma praticidade e... Não, é que já tem farmácia, pet, tem tudo, né? Tem tudo. Por exemplo, ó, sushi a um real. Quem inventou foi os aplicativos. Era um nome do restaurante, chamava Sushi 1. É verdade. Ninguém sabia que era o restaurante da Rappi. Achava que era um novo restaurante, um empreendedor que falou, vou vender sushi a um real. Não. Chegou a Rappi, analisou a região, colocou o sushi deles, colocou sushi a um real e todos os outros restaurantes japoneses teve que se adaptar a colocar sushi a um real. Você imagina, mano, o tanto de conta que você tem para pagar, Maurício. Aluguel, salário, insumo, tudo. E aí, do nada, você tem que baixar o seu valor drasticamente. Você cobrava quatro reais no sushi, agora você tem que cobrar um real, porque o aplicativo está fazendo e se o aplicativo não quer nem lucrar, ele só quer tomar o mercado de você. É injusto a competição. Até nas leis de livre mercado dos caras aí, é injusto. Os caras não respeitam nem isso. Que seria a lógica deles, entendeu? E como funciona? Porque assim, interessante esse ponto de vista, mas a gente está lidando com uma coisa que é o cliente final, no fundo, no fundo está satisfeito. Pensa assim, porque o cliente final fala, foda-se. Estou dando exemplo. Não sei. Será? Estou dando exemplo assim, não o cliente final, você, mas a maioria fala assim, pô, que do caralho. Rapidinho, agora eu tenho pizza a 10 reais. Era 80. Ele não consegue entender todo o processo de problema que tem. Qual que é uma solução que você acha que daria certo? Mano, eu acho que... Porque no final, é aquela coisa assim, eu sempre falo assim, eu tenho um cachorro. Eu faço a seguinte pergunta, chat de vocês. Fora coxinha, esfirra, eventualmente, esse exemplo que o galo deu de sushi. Vocês viram pizza ficar mais barata por causa de aplicativo? Porque eu só vi que fica mais caro. Pizza, hambúrguer, tudo em aplicativo, só ficou mais caro. O que acontece é, eventualmente, a promoção. Mas ficar mais barato, em geral, como diz o nosso querido áudio aqui, ó. Fala, amor. Amor. Você pode falar o que você quiser de mim, amor. Você pode falar o que você quiser. Falar que eu sou feia, não dá. Falar que eu não tenho... Falar que tá barato? Não dá. Não dá. E falar que eu não tô shapeada, amor. Não dá. Olha aí, ó. Um pouco que eu usei o iFood, eu ficava mal quando o entregador iria vir de bike. E naquela tela de gorjeta, dá a sensação de que eu tô escrevendo a pessoa. É cruel, mano. Na minha cidade, os restaurantes cobram mais caro no iFood por causa das taxas. Exatamente. Eu dou ração pra ele. Se eu começo a dar carne pro cachorro, ele não volta pra ração. Você entendeu o meu problema? E agora a galera toda, tá toda uma sociedade acostumada de apertar um botão, vem o brownie na hora que você quer, baratinho. Não sei se eu concordo, você sabia? Não. Não faz nem sentido, sabe por quê? Se você pegar qualquer loja de aplicativo, você vai encontrar trocentos aplicativos de entrega. Trocentos. Não existe só o iFood. Por que o iFood se destacou e se destaca? Porque ele tem dinheiro pra bancar propaganda, cara. Porque ele tá jogando só pra vencer e dominar o mercado. Esse é o ponto. Tá? Se ele tivesse que concorrer dentro de regras com todo mundo, ele teria essa parcela do mercado que ele tem? Eu duvido. O que precisa ter urgentemente é legislação sobre isso aí. Não é concordar, é um fato. O que acontece? Não, isso não é um fato, não. Como não? Tu tá falando do serviço. Serviço é um fato. Agora, como a pessoa vai reagir a isso? Por exemplo, ele falou... Mas as pessoas não sabem. Ele falou, ah, a gente tem que se juntar com a classe média. Acho interessante a gente até falar como a classe média pode se ajudar, tá ligado? Sim, sim, sim. Porque é interessante. Por exemplo, quando você me traz esse fato de quanto tu recebe da entrega, você já ficou indignado. Já ficou indignado. E azedar teu hambúrguer. E azedar teu hambúrguer. Eu sei, mas... Ou seja, se isso vem aqui e se você tem informação, alguma galera vai ficar indignada. Marcão, eu fico indignado como é que funciona o esquema de carne, mano. Eu vi o filme lá quando os caras abatem o boi. Porra, tô na churrascaria. Entendeu? Não, não. Tudo bem, tudo bem. Mas eu acho que... Entendeu meu ponto? Eu acho que a dor... Eu acho que não dá pra cobrar uma consciência da classe média de uma dor da favela. Precisa ter uma dor na classe média. Porque assim, ó. Vamos ser sinceros. Excelente ponto. Excelente ponto. A dor que importa, no fim das contas, é a sua própria dor, né? Tá. Eu perdi uma perna. E você perdeu um dedo. O que dói mais em você? A minha perna ou o seu dedo? Meu dedo. Simples, mano. A conta é a lógica. Então, por mais que eu tenha perdido uma perna, eu posso falar sobre a perna que eu perdi. Mas você não vai se sensibilizar tanto quanto você se sensibiliza... É, o que eu fico falando da classe rica que fica assim, Nossa, que absurdo o que tá acontecendo ali. Tomando vinho de 30 pau. Sim, sim. É isso que acaba acontecendo. Eu gosto de pensar que eu entendo, mano. Eu sei que eu não entendo. Eu sei que eu não pago essas dívidas. Eu sei que eu não tô preocupado com o novo Playstation que vai sair. Meu filho tá pedindo. Minha filha não me pede essas coisas. Minha filha me pede coisas bem menores. Tá ligado, mano? Porque a nossa realidade é bem menor. Então, eu não pago aluguel de 30 mil do estabelecimento. Eu não pago as taxas. Os caras falam assim, É muito imposto, Galo. Eu falo, é, então. Eu tô num lugar onde... Não tá, não... É, entendeu, mano? Não tô nesse lugar. A gasolina, Galo. Eu não tenho carro, viado. Entendi. Entendeu? Não é o teu dedo, né? Só que assim, eu preciso entender. Porque assim, se eu acredito que o processo revolucionário ele vai se formar é quando a classe média e as pessoas mais de baixo conseguissem se conectar de um jeito de falar assim, mano, tá tudo errado pra todo mundo. E que a gente não sabe qual é ainda. Que a gente... Então, não é uma classe. Não é uma classe trabalhadora. Concordo. A força de trabalho ela é a soma da força braçal com a força intelectual. Puta, pra caralho. Então, ou seja, é tão importante o engenheiro como é importante o cara que faz o parafuso. Com certeza. O que que é o engenheiro sem um parafuso? Não é nada. Então, o cara é engenheiro, ele precisa do metalúrgico, se ligou? Então, quando essas coisas começam a se conectar é quando, de fato, eu acho que o processo começa a se massificar e acontecer. Então, o que que eu entendo, mano? Nós tá sendo explorado. O pequeno restaurante tá sendo explorado. Por que que nós, entregador, não se unem aos pequenos restaurantes e quebra iFood? Faz um aplicativo novo. Faz um aplicativo nosso. Entendeu? Esse é o meu ponto. Por que que a gente não se une? Ah, porque o seu problema não é o meu problema. Claro que é o seu problema, irmão. Nós estamos dentro da mesma problemática. Também acho. Entendeu? Nós estamos dentro da própria... Se hoje eu acredito numa coisa é que o maior aliado do entregador é o pequeno restaurante. Não necessariamente quebrar, mas pelo menos, de alguma maneira, movimentar um interesse que não explore tanto. Eu acho que tem coisa... Eu sou um pouco mais radical nesse sentido, Maurício. Eu acho que tem coisas que é isso, mano. Tem que quebrar mesmo e ponto. Olha aí, ó. Eu acho mais que aqui no chat nós temos a galera especialista aqui, a galera que é da Aratec. Tem um estudo da Snack que disseram que quase 80% do mercado de delivery é do iFood. Isso é uma loucura. Acredito, cara. Tem que quebrar mesmo, né? Entendeu? Porque assim, a sociedade precisa de um serviço. Não precisa de um serviço? Precisa. E aí esse serviço precisa acontecer. Certo? Certo. Então a sociedade vai dar um jeito de se organizar para esse serviço acontecer. Se você tem um atravessador no meio, esse serviço fica mais difícil, mais complicado, mais exploratório para facilitar na ponta do cliente. Porque o atravessador vai querer agradar o cliente. Claro. Certo? Vamos tirar o atravessador, irmão. Para que o cliente seja agradado e para quem está na outra ponta não seja explorado. Mas aí não criaria um novo? Um novo problema? Que assim, é bonito. Na minha cabeça eu falo assim, um pouco utópico. Porque assim, beleza, a pizzaria do Maurício Meirelles junto com o Galo a gente fez uma cooperativinha e a gente, mano, tem os entregadores e o caralho. Aí eu te dou uma grana justa, sei lá. Aí daqui a pouco, mano, é um outro. É um outro. De repente eu estou fazendo o mesmo esquema que eu estava... Será que o próprio aplicativo não começou com esse pensamento? Não, tem diferença, cara. Por quê? Porque para ser... O Galo já falou isso em outros cortes. Para ter uma empresa do tamanho de iFood e do tamanho de Uber, você precisa de uma parada que não é normal. Que é, você precisa explorar de uma maneira absurda o trabalho dos outros. Não, acho que não. Eu acho que não, porque é a lógica do empreendedorismo, Maurício. Você é um empreendedor, você vai chegar lá, você vai vencer. Você vê esses moleques indo nos podcasts? Eu comecei com 10 mil reais, hoje eu tenho 10 milhões. Entendeu? Você começou com 10 mil reais e hoje você tem 10 milhões. A sua meta é 10 milhões, a sua meta não é nem humana, mano. O seu cálculo não é nem humano, mano. Eu estou falando de um cálculo humano, Maurício. Eu estou falando sobre gente explorada, gente que está morrendo, gente que está se fudendo e querendo resolver essa situação. Eu não estou querendo ganhar 10 milhões. mas o meu cálculo é humano. O cálculo do cara que inventou a e-food não era um cálculo humano. Ele já começa... Ele já começa e tipo assim, eu vou empreender e eu vou ser um dos maiores empreendedores de sucesso. É que assim, você está falando o seguinte, o problema não é empreender, o problema é ser megalomaníaco. O problema é a sua conta, mano. A sua conta é humana? A sua conta é humana? Você está calculando o cara que vai cair de moto? Você está calculando o cara que está debaixo do ônibus? Ou você está calculando que um dia você vai sentar na mesma cadeira que o Elon Musk? É, entendi. E nesse processo de você sentar na meia com uma cadeira do Elon Musk, fica uma pilha de corpo atrás de você, meu irmão. E aí tem uma brecha de lei também que aumenta isso, né? Que hoje a gente não tem regulamentação nenhuma nessas plataformas. É isso que eu queria entender. Tipo, porque você é um cara que entende bastante do assunto. Não, não faz isso comigo. É. Não, mas você entende, cara. Eu estou igual a você. Estou igual a você. Não, não, não. Não, mas você entende na questão do outro lado, porque eu sou o cara, bicho, que eu estou apertando um botão e está chegando comida na minha casa. Sim, sim, sim. E eu vi um mundo não só eu, eu acredito. Muita gente não vai admitir. Mas eu diria que, sei lá, a maioria das pessoas, ela pensa assim, olha que legal, agora eu aperto um botão, vem comida na minha casa. E quando atrasa, pô, caramba, atrasou meu pedido. Às vezes o cara morreu, mano. Às vezes o seu pedido está sendo entregue pelo segundo entregador, que pegou o seu pedido da mala do cara que está morto. Caralho, cara, pior é, bicho. Seu isso, sim. Acontece isso, irmão. É mesmo, o cara, nem para avisar, ó. Não. O Rodolfo morreu, está chegando ré. Já aconteceu de chegar o outro entregador, o cara estava dentro da ambulância, o cara abria a bag e falava assim, ô, boa sorte aí, irmão. Ah, isso é loucura. Boa sorte. Aí você falou assim, pô, demorou meu pedido. Às vezes o cara morreu. Demorou porque o cara morreu. Ô, Galo, eu queria te perguntar, queria que você descrevesse, na verdade, quais são os tipos de pressão que o entregador sofre, porque eu estava vendo o X-Racing um dia, que para quem não conhece, é um canal que mostra vídeo de mostro de moto. É, e aí o maluco, um cara bateu nele de carro, ele estava fazendo entrega de um restaurante, e aí ele desceu para peitar o cara do carro, o cara do carro deu uma facada nele, e aí, tipo, todo mundo sensibilizou na hora, e aí chamaram a ambulância, e o cara queria voltar para terminar a corrida dele, porque senão ia ficar feio para ele no restaurante. O cara tinha tomado uma facada, irmão. Pois é. Então, e isso está tudo gravado. Então, tipo, eu queria que você falasse quais são os tipos de pressão que o cara sofre na hora, porque se acontece alguma coisa, mano, se eu quebro meu dedinho, eu já falo, galera, estou indo para o hospital, tchau. É, muito mimimi também. Não é assim também. Essa geração é mimimi. Também não é assim, não. Ele está falando que vai, mas é aqui outra parada. Cadê o Samuel? Cadê o Samuel aí? É o galo que faz o mimimi. Qual o dedo? Tu vai ver quantas estrelinhas tu vai ganhar de nós. Ah, porra de medo, de medo. Mano, se você pegar o apelido dos entregadores, dos motoboys, é cachorro louco, irmão. Só aí você vê que a saúde mental nossa não está da hora. Não está legal. Pô, isso é verdade. Se você pegar, pô, se você pegar um carro e sair pela cidade num domingo à noite, você vai ver os entregadores de moto passando. Os caras passam, mano. Foguete doido. Foguete que eu olho e falo, mano, pra que isso doido? Mas é isso. É isso. O cara fica tão alienado, essa palavra mesmo, sabe? Tão no outro mundo que ele nem percebe o quanto que ele está se arriscando. Não está da hora, mano. É uma parte dos trabalhadores que a saúde mental não está legal, mano. Qual que é a sua profissão? Eu sou cachorro louco, irmão. Mano, o bagulho não está da hora, velho. Não é shape da hora. É, entendeu, mano? Não sou um doutor advogado, não. Eu sou cachorro louco. Então, assim, ó. O motoboy na rua em São Paulo, ele quase morre umas três vezes, mano. Por dia? É, mano. O carro corta, você pum, no meio da marginal. Você quase morreu. É. Se você cai na marginal, os carros não vão parar pra falar, opa, o motoboy parou, caiu. Não é assim, mano. O bagulho está a 90 por hora. Entendeu? Você tem que dar muita sorte, igual eu já dei. de cair, levantar e conseguir. Entendeu? É, o bagulho não para. Então, ou seja, o motoboy, ele já quase morre três vezes. Você imagina que todo dia, mano, você acorda, tem um companheiro seu morto na pista. Você vê. Você vê. Você vê mesmo. Todo dia. Todo dia você vê alguém cair. Caiu. Um grupo de vocês também. Você vê lá o papel alumínio em cima. Você fala, puta, mano. É, e uma coisa que eu queria até falar pra vocês. Eu já tive a chance de ver acidente de moto assim. Uma vez eu estava, eu estava de moto na época e eu passei por uma Kombi branca que passou raspando em mim e aí, segundos depois, escutei um barulho do impacto. Aí eu olhei pelo retrovisor da moto e vi o mototáxi rolando. Cara, deixa eu te falar, é coisa bonita de se ver não, mano. É, porque assim, sempre quando eu presencio um acidente com um motoboy, eu observo que rapidamente, né, até o pessoal faz piada, já veio um gafanhoto, gente pra caralho e tal. Como é que funciona isso? Como é que essa lealdade de vocês é uma coisa assim? Foi um saco. O aplicativo aprendeu a fazer um jeito que a gente pula o corpo. Antigamente, eu sou motoboy desde 2012. Antigamente, nós parava. Antigamente, nós cobrava você. Falei, mas como assim, mano? Você voltou, como é que você fez aí? Você estava no problema, Maurício. Se você tivesse derrubado um motoboy, os outros motoboy iam querer saber o que aconteceu. Eu lembro. Os outros motoboy iam querer saber o que aconteceu. Hoje não. Você tem que entregar. Hoje eu posso ser bloqueado. Se eu parar pra ver isso já perdeu até a sensibilidade. Tem muitos irmãos nossos que já perdeu até a sensibilidade. O cara não tem tempo pra ver quem morreu. Porque ele criou uma disputa entre vocês. É nem disputa. É uma disputa, Maurício. Não, o cara está preocupado em perder o rolê dele. Não é que ele está preocupado a morrer o fome. É porque, ó, essa é a diferença aí. A gente estava vendo aquele vídeo do americano falando que a cultura do trabalho nos Estados Unidos faz com que as pessoas pensem que quando elas estão paradas elas estão perdendo dinheiro porque elas não estão ganhando. No Brasil, o que as empresas fazem muitas vezes, principalmente a aplicativa é diferente, é se você parar não é que você vai deixar de ganhar. Você vai literalmente perder. Você vai literalmente tomar prejuízo. Aquilo que você ganhou eu vou descontar de você. Puta, se ele perder o outro ganha. É. Se ele perder o outro ganha. É um game, né? É um game. É um videogame, irmão. É um videogame. E a vida não é tão importante. Isso. É um videogame e a vida não é tão importante. Certo? Então, assim, ó. E outra, tem coisa de tortura. Por exemplo, você tá ali fazendo cálculo. Caramba, tenho fralda pra comprar. Tenho aluguel pra comprar. Prestação da minha moto tá atrasada. Puta caramba, pariu. Minha vida tá uma merda. Aí toca um pedido. 12 quilômetros, 6 reais. Você fala, puta, 12 quilômetros, 6 reais? Que porra é essa? Aí o negócio fica tocando um barulho. O barulho é tipo um cowboy gritando, ô Maurício. Ihra! 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 Mano, você acha que a saúde mental nossa tá curta, mano? É, Luiz? É, truco. O bagulho é louco, mano. O barato é louco, irmão. É uma merda do caralho. É uma merda, mano. Ihra! Ihra! É uma merda. Os caras devem catar... Os caras devem catar os caras no Oriente Médio, colocar em Guantanamo, numa sala... Ihra! E ficar tocando... Ihra! Vai falar? Não vai falar? Não vai falar, irmão. Pros caras que aguentar. Ou você fala, eu vou ter um pedido de hambúrguer pra você. É, ou você aceita esse pedido, ou você é bloqueado, o cara tem um pedido de hambúrguer pra você. Eu coringava quase. Caralho, velho. É, o bagulho é louco. A gente ri, mas é. A gente tá rindo, porra. É dentro. A saúde mental nossa não tá legal, mano. E vocês não têm... Ó, eu já aconteceu de eu sair de casa, mano, e minha esposa vai falar assim, pô, mano, não tem comida, ali você dá risada, ali você vira o Coringa, o Joker dentro daquele capacete. Os motobõe é o... Cara, olha aí, tá vendo, ó? Tá vendo aí, ó? Nós e o Galo estamos na mesma sintonia, bicho. O Joker, ali o cara sorri, o cara dá risada, o cara lembra da tragédia, o cara lembra da felicidade, o cara canta um rap, depois o cara fala, puta, minha vida tá uma merda. Aí, de repente, você tá 80 por hora, você vê o fundo de um ônibus, você fala assim, puta, se eu batesse aqui, eu resolvia todos os meus problemas agora. Se eu bater aqui, eu morro, já era, não... Acabou os meus problemas. Olha, sua cabeça tá a milhão, sua moto tá a milhão, é muita velocidade. É. Eu entendi a parada. No trânsito de São Paulo. No trânsito de São Paulo. No trânsito de São Paulo. E aí vem um playboy num... num camaro conversível, que é brega pra caralho, o cara nem é aí, o direita é pra caralho. Né? Porque não é nem um carrão, é um camaro, velho. Que nos Estados Unidos... Que nos Estados Unidos é um gol, bolinha. É, é. Aí o cara te corta e fala assim, é, motoboy, o cara, esse... Meu Deus, você tá voltando sempre pro lado dentro do camaro, assim, igual um... Cowboy, sabe, mano? Vamos pular lá dentro do balde. É o cara, viado. Eu entendo por que que existe tanta aquela coisa do tipo, o motoboy, ele é o cara que... Não que ele é o mais impaciente do trânsito, né? Porque tem taxista também. Mas é aquela coisa do tipo, uma madame, ou um cara mesmo, pra não falar machismo, tá no celular, puta, você fala, mano, você vai me fuder. Você tá no celular respondendo... Ah, mas vai, mas vai com certeza. E a galera faz muito isso. Ó, eu... Faz tempo que eu não tenho moto. E eu fico vendo no trânsito, mano, o que tem de cidadão no carro, com celular, mano, olhando pra tela do telefone, e assim, não é numa reta não, é em rotatória, sabe, em trechos que exigem mais ainda a atenção da pessoa e o cara tá no celular, mano, é triste mesmo. ...do WhatsApp, você vai comer a faixa e você vai fuder um cara. E você pode matar um cara. É. Já teve esse debate de eu falar assim, mano, você viu que você quase me matou? Mano... Foda-se, né? Foda-se, mano. Foda-se, né? Se foda, saindo pra minha casa, mano. Ô, Galo, teve uma declaração recente, eu não sei como tá indo esse vídeo no ar, mas foi do presidente Lula falando que, ah, muitos de vocês trabalham, muitos caras trabalham com fraudão e tal, isso é real? Não. Não é real, mano. Tá gagalha. É, não é nem isso, mano, é que assim, o Lula, ele foi um operário, certo? Certo. O Lula já não é operário há muito tempo, mano. O Lula agora é um parlamentar e beleza, legal, ele é uma outra ferramenta da classe trabalhadora agora. Ele já não é mais um operário, entendeu? Então ele não vai ter noção real da vida do operário, do que é a vida do operário. Ele vai supor. Aí ele supôs um fraudão, né, mano? Supôs, foi longe, mano, essa suposição, né, mano? Eu entendo o que o Lula quis fazer ali, tipo assim, mano, não dá tempo de ir no banheiro. Não dá tempo de ir no banheiro, mas a solução que nós vimos. Diário alienígena. Arriba, arriba, Rafaela Dalvi renovou. Agora só dois meses de carinho gostoso. Diário alienígena gifted a Tier 1 sub to Rafaela Dalvi. Tá vendo, Rafaela? Tá vendo, Rafaela? Obrigado pelo sábio, querido Yara alienígena. Agradeço não só em meu nome, mas em nome da Rafaela também. Encontra não é o fraudão, entendeu? A solução que nós encontra é urinar na praça. Por exemplo, ô, mano, eu já fui urinar, achei uma praça escura, fui urinar, daqui a pouco eu senti meu corpo leve cair, tô mijando em cima de mim com quatro policiais ao meu redor. Nossa. Acontece isso? Nem pra terminar a mijada? Mano, eu tô falando da polícia, mano. Os caras não esperam mijar. Eu tô falando da polícia, não foi minha mãe que falou, ô, filho, você não pode mijar ali. Entendi. Entendeu? É a polícia, entendeu? E aí eu falo assim, ah, mas por que você não pede pra mijar no estabelecimento? Mano, tem racismo, tem preconceito, tem mil histórias. E tem o cara que também pensa assim, porra, toda hora vai vir cara mijar no meu estabelecimento? Toda hora vai vir cara mijar aqui no meu... Então seja, tipo assim, e aí eu vou ser sincero, o meu povo... Aí não vai falar desse problema. Meu inimigo não é o cara do restaurante, meu inimigo é o iFood que não me deu o banheiro. A mesma coisa do cara que é eu subir o apartamento. Meu inimigo não é o cara do apartamento. Meu inimigo é a iFood que não tá me pagando direito. Entendeu? É o aplicativo que não tá me pagando direito. Então, tipo assim, tem esse problema mesmo. Imagina pra mulher, Maurício. Sim. Imagina pra mulher. Que não mije em pé, né? Eu ainda sou homem, pá, daquele meu jeitão maloqueiro. Eu paro assino coisa, saco meu pinto pra fora e mijo no canto ali, mano. E a mulher é fruta. E a mulher? E quando a mulher fica grávida, Maurício? Que ela não tem o auxílio lá pra fazer o coisa. É muito mais... E você acha que o trânsito é ruim pro motoboy? Você imagina quando o cara machista... Se o cara é machista e ele entra no carro, ele duplica isso. É. O cara é machão, o cara é bolsonarista no carro, fora do carro, dentro do carro ele vira o próprio Bolsonaro. Se ligou? E aí ele vê uma mulher e fala, pô, olha lá a mulher atrapalhando o trânsito. Ele quase mata a mulher, irmão. Sua mulher aí, ó. Se for de bicicleta, então... É. Entendeu? Aliás, tem essa diferença da bicicleta pra moto. O que muda, assim, alguma coisa? Muda tudo. O motor? Muda tudo. Não, o motor porque você... É o mesmo... É o mesmo... É muito bom ele responder. José, o José Graça. É o José Graça. Não, quer dizer, é a mesma distância, mas assim, o cara da bicicleta ganha diferente, não? Ganha diferente, ganha menos. Mas ganha menos não por uma questão de ele estar de bicicleta, porque ele vai fazer mais tempo a distância percorrida. A bicicleta foi, cara, eu não quero... Não, ele vai fazer... Eu não consigo pagar uma moto, é isso? Ele vai fazer menos em tempo. É, mano, por exemplo, tem muito trabalho infantil nos aplicativos, o pessoal não fala disso, certo? Certo. Muito moleque que tá passando fome dentro de casa, que faz um cadastro no nome da mãe, cata uma bicicleta e vai trabalhar. Nossa. Nas periferias, tem muito isso. Eu imaginava. Eu imaginava. Tem muito isso. É o menino que entrega a mentex versão... É, tem moleque na periferia que ele é ponta firme, irmão. Ele tem três irmãos, ele tá vendo a merda ali, ele tá vendo que a mãe não tá aguentando, ele vai pra rua, ele vai pra pista, arrumar um jeito. Eu imaginava. Aí ele faz um cadastro no nome da mãe, alguém passa a receita pra ele e fala, irmão, faz assim, faz um cadastro no nome da sua mãe, cata a bicicletinha e mete em marcha. Aí tá lá o moleque com 13 anos de idade, 14 anos de idade, fazendo entrega pra caramba. Já dá pra processar o iFood, então. É, irmão. É que a gente tá falando do iFood, mas é quase que todas que ele tá falando, né? A questão não é o iFood, a questão é os aplicativos de entrega hoje. Mas o iFood é o maior, seria o maior, não é? Não necessariamente. Hoje é. Não, mas depende de onde você tá também. É voraz, Maurício. É selvagem. É, então, pô, 80% de mercado não é saudável, né? Tanto que hoje a gente foca mais no iFood porque é 80%, irmão. Mas como é que funciona em outros países, assim? Tipo, isso é um problema... Brasileiro. Brasileiro, ele é pontual, ele é universal, como é que você... Deixa eu só terminar o bagulho da bicicleta. Fala, fala aí. Num barato que eu acho importante. Você imagina o moleque do Capão Redondo, ele percorre 30km pedalando até a Paulista. Certo. Certo? Ali trabalha 12 horas por dia ali. Depois ele tem mais 30km subindo e descendo o morro. Você acha que ele aguenta voltar? Não. O moleque dorme na rua. Caralho. O moleque dorme na rua, acorda de manhã, trabalha mais um pouquinho, vai pra casa descansar, depois ele volta pra trabalhar. Aí você imagina essa tiração, ó. O Playboy comprou o vinho, mas não tem gelo. Aí ele pede no aplicativo um gelo. Vai o moleque pegar o gelo no Pinheiros e levar o gelo até a Paulista, num calor de 40 graus. Chega lá, o gelo tá derretido. O cara vira pro cara e fala assim, eu não pedi água. Bate a porta na cara, caralho, bicho. Olha que frase doido. Mai, Luquete. Obrigado pelo sub. Chega lá, o gelo tá derretido. O cara vira pro cara e fala assim, eu não pedi água. Bate a porta na cara do cara e vai embora. E o moleque tem que pagar o saco de gelo. É foda. Sabia dessa? Que se você cancelar o pedido no meio da corrida, quem paga o pedido, por exemplo, você pediu 500 pau de comida e você cancelou no meio, quem paga os 500 pau é o entregador? Isso eu não fazia ideia. É, o entregador, essa conta vai pro entregador. E aí o entregador tem que ir lá enfrentar um monte de burocracia, perder um dia de trabalho pra conseguir tirar aquela dívida do nome dele. Isso eu não fazia ideia. Ai, food é legal, né? É, o bagulho é selvagem. Isso eu não fazia ideia. O barato é selvagem. eu pedi uma esfirra, aí tá chegando, ah, resolvi comer outra coisa, quero cancelar. O barato é selvagem. Caralho. Ah, aí beleza, você pode ir lá, você vai perder... Por exemplo, você cancelou, aí você tá com o pedido na mão. Não é raridade você ir na... Às vezes você tá na porta do estabelecimento e tá os caras lá com um monte de pedido na mão pra devolver. O cara tá perdendo duas, três horas pra devolver um pedido que você não coisa. Porque se ele não devolver, os 80 pau do hambúrguer que você pediu entram na conta dele como dívida. Sim. Puta merda. Puta merda. Posso perguntar um negócio? É que a iFood, eu vejo pro São Paulo, acho que talvez pelo Brasil inteiro tem esses pontos, né? De... Enfim, parece um grande mercado da iFood, né? Aham. Isso aí melhora alguma coisa? Qual que é o sentido disso? É um esquema, como tu falou, do sushi é um real pra dominar mercado? Porque tem aquele lance do 10 minutos, né? e tal. A iFood, num tempo pra cá, quando começou a surgir eu, outros e tal, e aí teve uma galera da esquerda que abraçou essas ideias, eles começaram a construir uma espécie de marketing pra esquerda. Então o Flow foi racista e eles tiraram o patrocínio do Flow. Mas é essa que é a cagada. É fazer o iFood pintar de arco-íris. É, é, mano. É, é isso. Entendeu? É isso. Sacou? E aí teve um caso de racismo dentro do iFood, demitiu o cara. Entendeu? Mas é mais... A verdade é o seguinte, o serviço ele é muito bom, mas ele tá totalmente enviesado, tá tudo cagado. É marketing no final. A questão não é sobre, tipo, porque pelo que eu quero falar, assim, tipo, a ideia é muito boa. O serviço é bom? Que serviço? Que serviço que eles não prestam, né? Porque o serviço é feito por outras pessoas terceirizadas. Por isso que é bom pelas pessoas terceirizadas, né? O projeto é muito bom, mas tá fudendo os caras. E os caras já estão assim, mano, o que ele tá contando aqui? O projeto é bom pra quem? Pra gente. Então isso daqui serve pra talvez uma direção do aplicativo, que seja o iFood, algo rápido, qualquer porra. Ou ele vai falar, mano, cara, será que não vale a gente diminuir esse valor? Só que esse... Aham, aham, claro que vão. Meu amigo, isso tem uma coisa que a gente aprende que bilionários, eles vão é sugar essa teta até onde der. Quando não der mais nada, aí eles falam, é preciso mudar? cara, ele deve dar prestação pra um outro cara dos Estados Unidos. Que ele fala assim, como assim, um bilhão por mês virou 800 milhões? Simples, mano. A lógica é essa. E não é só o iFood, é várias coisas acercadas. Por exemplo, a Record já me chamou pra ir fazer um trabalho na Record sobre o iFood, me deixaram ficar 12 minutos no Câmera Record falando mal do iFood, e eu achei, falou, pô, a Record tá ajudando os entregadores, né? Deu duas semanas, começou a ter patrocínio da iFood na Record. Então, o que que era a Record dizendo? Ou vocês gastam um pouquinho de dinheiro, vocês só estão gastando dinheiro com a Globo. Ou vocês gastam um pouquinho de dinheiro com nós, ou nós vamos foder a vida de vocês. Então, até onde nós achamos que é solução pra nós, é problema. Ah, o Lebron James tá comendo um hambúrguer da marca de fast food famosa, certo? Quem que tá ajudando? É os negros que estão ajudando a marca de fast food ou a marca de fast food que tá ajudando os negros? O capitalismo tem esse jogo. O capitalismo, pra mim, é uma máquina de caçar níquel, mano, ela foi feita pro cara que fez a máquina de caçar níquel ganhar. Não pra você, trouxa, que tá colocando dinheiro lá. Você vai ganhar de vez em quando pra você ser um marqueteiro. Você vai falar, coloquei 10 reais e ganhei 30. Mas não dá pra resolver a situação no sentido, obviamente, você tá no caminho mais radical porque você vive isso. Mas, por exemplo, não dá pra existir a marca e ela não ser tão exploratória a ponto de você olhar e falar, porra, ainda bem que tem essa marca aqui que faz eu gerar emprego e tal. Por exemplo, porque eu vejo muita gente falando assim, Uber surgiu. Aí os caras falam assim, porra, exploração e o caralho. Aí tem a taxação do Uber e o cara... Aí o cara fala assim, mano, eu que dirijo isso, eu tô feliz. Eu tô feliz com essa parada. É o que tá me gerando dinheiro, cacete. Quantos Uber estão felizes? 24. Eu sei que você, daí, tá pensando na questão toda o quanto isso pode ser exploratório, mas, cara, se não for isso, eu vou ficar em casa desempregado e não tenho um real. Será que não tem um equilíbrio? Vem, chama governo, cacete. Essas partes? Mano, é competição, não é? É competição. Então, o Maurício Meirelles, ele é um comediante. E aí ele tem outros comediantes. E agora já não é mais stand-up, agora é podcast. É competição. Todo mundo pula pro podcast. Todo mundo começa a fazer podcast. Se o Maurício Meirelles for fazer cálculo humano, cálculos humanos, o Maurício Meirelles vai se fuder nessa competição. Porque ele vai chamar aqui o pessoal pra trocar umas ideias, o Maurício é preocupado com o meio ambiente, ele vai chamar o cara do meio ambiente. Foda-se que esse cara não é famoso. Foda-se que esse cara não é tão importante. E eu quero trocar essa ideia. Eu vou comprar essa bala. Enquanto isso, o outro comediante lá tá chamando a Luísa Sonsa pra falar do Chico, não sei o quê. Você se fudeu, mano. Se fudeu. Você se fudeu. Então, quanto mais cálculo humano você fizer dentro dessa competição do capitalismo, mais você vai se fuder. Então, a lógica disso não é o cálculo humano. O cálculo humano vai te fuder. Então, se você quiser fazer uma empresa pra tratar todo mundo bem, todo mundo legal, do outro lado tá a iFood. E ela vai te fuder. Ela vai te engolir. Mas será que eu quero ser esse podcast que ganha um milhão? Será que com... Ah, não, não. Tá bom. Tá bom. Tá bom. É como se a escolha fosse essa, né? A escolha é eu posso ser o bilionário ou eu posso ser só alguém ganhando um bom dinheiro aqui? Não é isso que acontece, né? A iFood domina o mercado e você literalmente passa fome, irmão. Esse meu já não tô feliz? Entendeu o que eu quero dizer? Legal, mas aí eu acho isso mais utopia do que qualquer outra ideia. Porque não dá pra parar, mais complicado de acontecer. Porque você vai falar que dentro de uma lógica muito competitiva, você não quer competir. Você entrou na competição pra não competir. Ou você quebra a lógica da competição e estabelece uma outra lógica de mercado, ou você simplesmente entra dentro dessa lógica de mercado e caminha conforme a lógica de mercado é. Entendeu? Então você vai falar pra mim que você é o bonzinho. Você não é o bonzinho, irmão. É o capitalismo, o bagulho é voraz, truta. Enquanto você tá aqui falando assim, mano, eu quero falar com você porque eu acho esse assunto muito interessante. o cara tá falando com a Luísa Sonsa, você vai se fuder, malado. É. Não adianta. Mas eu acho você muito mais foda e esse papo muito mais foda. Mas foda-se o que você acha, Maurício Mello. O importante é a audiência e ela tá, ó, querendo saber do Chico e da Luísa Sonsa. Pode enxergar mais pessoas que talvez eu busque como público do que a outra lá. Então você vai se fuder. É. Então, estamos encerrando aqui com o Galo. Vamos fazer agora a Luísa Sonsa pra falar de Chico. Ah, eu vou salvar, ó. Vou salvar. Cadê? Deixa eu pegar minha anotação aqui, ó. Peraí, peraí, peraí. Eu preciso anotar isso também, pô. Pegar o áudio do Galo falando você vai se fuder. Ó, pegar áudio do Galo aos 45 minutos e 38. Foda-se, meu pacetão, você vai se fuder. O cara que eu virei fã um tempo atrás, eu virei fã um economista indiano, eu não vou me recordar o nome dele, mas ele prega o capitalismo horizontal, que seria o quê? Mecanismos estatais pra se limitar à riqueza e poder distribuir. Seria a parada da China lá, como a China tem feito. Seria mais ou menos isso, é. Só que ele chama de capitalismo, a China ainda chama de comunismo, né? O que você acha disso? E há quem chame de socialismo, né? Isso, ou se é comunista mesmo, acabou. Não, eu não sou, mano, eu não sou nem de esquerda, eu falo que eu não sou de esquerda nem de direita, eu sou um cara de baixo. Esse é meu posicionamento político, é o cara de baixo. Ele não é um militante, entendeu? Ele não é um militante, o cara tá aqui, ó. Comunismo, eu acho uma coisa muito complicada. Não, não, não é que eu acho, eu gosto da utopia, tá? Eu acho a utopia uma coisa importante. Mas assim, o comunismo, ele é uma coisa muito complexa, mano. Não dá pra você simplesmente chegar e falar assim, eu sou um comunista. Sabe, mano? Você precisa estudar, você precisa cair pra dentro, é uma coisa difícil de se entender. Exatamente, né? Ele não é um militante, ele tacou fogo na estátua. Sabe, mano? Então eu não vou chegar aqui e falar assim, eu sou um comunista, eu simpatizo com várias ideias. Acho interessante várias ideias. Mas eu me coloco no meu lugar de Maurício Meirelles aí, eu tô tentando entender o mundo. É isso aí. Morou, mano? Eu tô tentando entender minhas ideias, eu tô tentando ver. E eu não sou apegado com o nome, mano. Podia ser paçoca. Se for bom, é paçoca. Eu não ligo se é comunismo, socialismo, menudos e polegares. Eu não ligo, irmão. Pode ser qualquer nome. Eu gosto, eu tô apegado à prática. Se ligou? Eu tô apegado à prática. Então eu fico tentando analisar a prática e falar, mano, isso aqui é bom pra nós. E é por aqui que eu vou, se ligou? Então eu jamais chegaria e sentava aqui, eu sou um... Nesse caso, se é isso que as pessoas querem, por exemplo, vamos chamar o Galo pra falar de comunismo, as pessoas vão se fuder, que eu não sei. Eu não entendo. Pergunta pra mim... E nem quer. Pergunta pra mim o que é mais valia. É, você nem quer saber disso. Eu vou falar pra você que mais valia é foda. E se for ruim é foda, e se for bom é foda. Entendeu? Eu não sei. Aliás, o foda é uma puta resposta. O foda é uma resposta. É bom, hein? Porque o foda ele cria interpretação Só que você precisa dar uma entonação média. É. É foda. Pô, a mais valia fodeu todo mundo aí. É foda. É foda. Pô, a mais valia... É aí, tá vendo? Eu não falei que era foda. Mas você tem um receio, porque eu vejo que você é um cara bem, cara, politizado. Você entende. Você não é um cara que só tá revoltado. Você tá falando um bagulho aqui que eu falei, caralho. Pô, puta cara é inteligente que você é. Valeu. Você não tem um receio de você cair pro outro lado? Qual o outro lado? Que outro lado? Amanhã... Você é de baixo. Qual o outro lado? Aí eu tô vendo que você é um cara assim. Amanhã eu falo assim, cara, eu quero que esse cara seja, porra, um líder. Você é meio líder. Aí amanhã você é um deputado. E amanhã você tá ganhando 50 pau por mês. E amanhã você tá ali. Amanhã o champanhe, o caralho. Puta, você tá fazendo parceria com os caras daquele lado. Existe esse medo? Existe. Toda hora, aqui nesse exato momento. Então a coisa que pode voltar a foder você é vaidade, irmão. E você acha que, pô, quando o Maurício Meirelles fala assim, mano, vamos ser sinceros, mano. Nunca ninguém branco de um bagulho chegou em mim e falou assim, puta, galo, você é foda. A pessoa pegava um hambúrguer da minha mão e fechava a porta, mano. Do nada tinha um monte de gente branca falando assim, galo, você é foda. Você acha que eu não me vaideci, mano? Você acha que o galo não virou um pavão? Eu virei um pavão. Eu virei um pavão, parça. A vaidade me pegou. Só que aí, eu volto pra minha casa todo dia. Eu volto pro lugar onde as pessoas moram mal, comem mal, vivem mal e é parecida comigo. Então, é essa a realidade que vai dizer, opa. É isso que dá o choque. É, é isso que dá o choque. Fala, opa, você tá morrendo, você tá buscando. Porque assim, quando tudo começou, muita gente não entendeu. Morreu o George Floyd nos Estados Unidos. E aí fizeram o ato antifascista, antirracista que eu juntei 10 motoboys e fomos nesse ato grande lá aqui do Largo da Batata. E aí veio um jornalista e falou, pô, legal, 10 motoboys aqui, como é que é o nome desse movimento? Eu só li o nome da placa, aviando. Era ato antifascista, eu falei, mano, é os entregadores antifascistas. E aí eu vi que o mundo inteiro falou assim, ó, os entregadores antifascistas. Eles fez, ó, eu fiz, ó, também, mano. Eu falei, ó, funcionou alguma coisa que eu fiz aí. Eu bom, eu bom. Teve uma reação diferente. Aí eu vi, aí eu comecei a ver, aí o pessoal fala força de trabalho, eu falei força de trabalho, eles falam, ó, eu falei, ó. Tá ligado? A classe trabalhadora, ó, eu, ó. Cara, o cara tá literalmente falando que é isso, ó, a gente vai tateando as coisas, né? E nós foi se olhando nesse pá e eu fui entendendo que tinha gente pra apoiar nós, mas eles tinham a língua, eles tinham um jeito de falar. Aí eu fui malandro, eu fui falando signos, as paradas, e fui chegando, o pessoal, ó, o galo é um trabalhador que tem consciência de classe. E eu, tipo, é, isso mesmo. E fui seguindo, se ligou, mano? E nesse caminho eu fui me aperfeiçoando, eu fui aprendendo, eu fui estudando, eu fui tentando entender o que era aquele mundo que eu tava entrando. Só que eu também me viciei, mano. Eu, às vezes, comparo as pessoas brancas que entram na minha vida, de esquerda, né, à cocaína. Não desrespeitando eles. Mas eu viciei, mano. Eu não tinha isso, mano. Porque de repente você tem um poder. Pô, mano, eu não tinha isso, Maurício, mano. Não tinha uma mina loira do Zóia Azul falando o galo, você é foda. Eu me viciei, mano. É, isso que você... Tava pior que a Wemione House, irmão. Vicia loira azul. Eu tava viciado, então o meu discurso começou a se adaptar pra receber mais essa cocaína. É o famoso volta pra base que o Mano Brown falou. O meu volta pra base foi a estátua do Barbagato. Sim, que foi até a pergunta disso. A estátua do Barbagato, quando eu queimei a estátua do Barbagato, foi meu passaporte pra voltar pra casa. Que aí minha quebrada falou, ae, galo, foda. Aí eu falei, boa, tô voltando pra casa, mano. Já entendi, já vi aquele mundo. E faz sentido, né, galera? Porque querendo ou não, assim, ó, pras periferias, nas classes mais baixas, baixas, pode falar, né, porque não tem nada de altivez na classe rica nesse sentido, mas se compreende muito mais a atitude, a ação do que o papo, né? Então todo esse papo que a gente, que a galera, muitas vezes a galera de esquerda, até mesmo a gente de direita, fala muito politiquês, a galera de periferia olha e fala, foda-se, porque a gente escuta político falar esse papo o tempo todo e nada acontece. Então, aquilo que é material, né, aquilo que foi lá e fizeram, tem muito mais repercussão, a galera respeita muito mais. Já não é mais novidade pra mim essa cocaína, já me afastei, certo, mano? Eu entendo esse pessoal, essa galera é um pessoal legal, quer mudar o mundo, quer entender a caminhada, mas... Quer? Então, quer, Maurício, quer. Se não me compromete, irmão. Então, tipo assim, ó, é... só que assim, mano, eu precisava dialogar com as pessoas que eram próximas de mim, mano. O cara que ia domingo no açougue com a esposa pensando em comprar uma peça de largato pra fazer um almoço legal e só conseguia comprar filé de fígado. Então, eu precisava dialogar com esse mano, com essas dores, com essas pessoas e não tava chegando, mano. Eu não tava conseguindo sensibilizar os meus, certo? Então, eu comecei... Eu comecei ao caminho de voltar pra caminhada e sensibilizar os meus e conseguir fortificar na caminhada da base quando eu comecei a bater na esquerda, mano. Entendeu? E aí, eu bati de forma estratégica. Eu comecei a falar mal de algumas coisas. Aí, quanto mais eu me afastava da esquerda, mais eu me aproximava das pessoas de baixo, entendeu? Contando que as pessoas da esquerda são as pessoas inteligentes e as pessoas entenderem essa minha estratégia. Não, a galera achou que de fato eu tava batendo. É porque é o falso intelectual. Então, mano. E esse cara é o problema. Eu bato muito na esquerda e eu vou falar porque que eu bato muito na esquerda. Por que será? É porque eu vivo o universo da esquerda. Eu sou do audiovisual. Se eu fosse do universo da... Ah! Ô, Maurício, se a gente falar, o audiovisual, ele é o universo dos criativos, tá? Mas quem manda no audiovisual... Não é bem à esquerda não, né, Maurício? Da igreja? Óbvio que eu ia bater no universo pra caralho da igreja. Mas eu tô muito afastado da galera da igreja. Eu vivo aqui a hipocrisia da Luísa Sonsa, dessas bostas todas. Então, é normal eu bater nessa turma identitária. Mas isso é a hipocrisia do Twitter, pô. Não sei o quê. E no fundo, no fundo, o que você fala, pra mim, eu concordo, assim, basta pra caralho. É quase como... Eu sempre cito a coisa do Mano Brown, do Volta Pra Base, porque eu acho que, assim, cara, a galera se perdeu. A galera tá mais preocupada com essa vaidade que talvez... A esquerda é a Luísa Sonsa, né? Nunca teve do que com a luta de fato. É, claro, com certeza. Entendeu? Existe, existe. E não querendo ser moralista aqui. Não, não, você não tá sendo. Você não tá sendo. Você não tá sendo. Mas é o que dá view. É o paro. A gente conversou uma vez com o Kim aqui, na outro estúdio ainda, né? E ele falou uma coisa assim, cara, é muito difícil eu querer falar sério, porque um meme gera 10 milhão de views, que é aqueles... Na época, aqueles oclinhos que caíam... Sim, sim. E eu falando sério sobre uma lei, dá 10 mil views. Tá ligado? Mas aquela coisa que ele falou, é você se adaptar ao sistema. Pois é. Entendeu? Eu, de verdade, eu fico muito feliz de fazer machismo, porque... Mas me machuca. Porque, cara, quem que eu trouxe aqui? Eu trouxe... Volto a dizer, eu trouxe a faxineira, que foi, inclusive, muito bom. A faxina boa. Não sei se você conhece ela, Verônica. Minha parceira, minha parceira. Gente boa, minha parceira da hora. Não sei se chegou a falar pra ela. Mano, eu adorei. Uma puta, um puta papo. Eu trouxe ela aqui. Aí eu trouxe o pedreiro. Eu trouxe... Uma galera, assim, do povo, porque eu quero entender a cabeça do cara. E, obviamente, traz também um cara que é um famoso ouro, é um naldo aqui, enfim. E é muito louco, cara, como, às vezes, você olha... Um pouquinho de droga, um pouquinho de falar, né? Exatamente. Não é o carinho que fala que tem que ter o dia do lixo, pô? Não, mas eu trouxe... Não, mas eu trouxe... Eu trouxe gente aqui pra falar de autismo, falar de TDAH. É o cara... Importante. Só que chega o momento que você olha e fala assim, cara, será que eu me rendo, mano? Será que eu me rendo? Porque eu... O que é se render? Galera tá... O algoritmo tá pedindo pra eu trazer o Zezinho maluco que come cocô e não é o novo sucesso do Brasil. Você tá falando do Monark? Você tá falando do Flow? E tá todo mundo competindo pra trazer esse cara. E eu fico, não, eu vou trazer o Galo. Porque eu não sei se... Por que você trouxer os dois? É o que eu faço. Não, eu não faço. Não, mas é o equilíbrio. Aí, coloca o Galo e o Zezinho maluco no cocô. É, pode ser, pode ser. Galo, não sei se tu ia aguentar meia hora com o Zezinho maluco aí. Pô, às vezes é bom. Mas eu acho que é um desperdício. Às vezes é bom. Mas eu acho que é um desperdício. Mas, porque eu tô com você aqui, pô, eu quero falar um negócio de ser decente, e a gente tá falando sobre... E aí, você gosta do Vasco? Sabe? Foda-se a sua opinião sobre o Vasco. Mas aí, eu acho que aí também tá a sua qualidade de entrevistador, né, irmão? Conseguir... Ah, mas daí tu tá querendo... Aí você tá grande demais, irmão. Aí você tá grande demais. Não, mas aí, eu queria voltar com essa coisa do Borba Gato, que foi uma coisa que... Você entra na minha bolha com a história do Borba Gato. Até então, não sabia quem era você. Funcionou, então. Funcionou, então. Funcionou. 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 Fudeu a galera queimando o Cristo amanhã. Funcionou legal. Quero ir pro Axismo. Não vai ter tanta estátua pra tanta gente querendo aparecer, né? Não, mas foi porque aquilo foi um ato que você teve e ganhou o Brasil, né? Todo mundo conversando sobre esse assunto e tal. Se eu não me engano, acho que sua mulher foi presa. Foi. Como é que foi esse incidência? Por que você fez isso? Eu entendo a história, mas eu queria que você contasse. Eu tava na Paulista nos atos fora Bolsonaro. Tá. Certo, os atos da esquerda ali fora Bolsonaro. E aí, eu comecei a questionar aquilo ali, mano. Eu comecei a achar que era um meio de campo pras eleições. Não achei que de fato era uma luta pra tirar o Bolsonaro. E eu também não conseguia me enxergar ali. Eu não me enxergava ali, tá ligado? Eu não... Às vezes eu vi umas hipocrisias acontecer, tipo assim, o pessoal da esquerda pegar uma foto de uma manifestação da direita e colocar um morador de rua pedindo dinheiro e falar, aí, ó, o contraste. Eu também via isso acontecendo na manifestação da esquerda, você ligou? Eu também via nosso povo vendendo refrigerante e a esquerda fora Bolsonaro e tal. Tem como de cinco reais ser três reais? É a mesma coisa. É, tá ligado, mano? Eu vi as coisas acontecerem ali e é que ele começou a me incomodar. Só que eu tenho... O meu perfil é assim, parça. Eu tô vendo você fazer uma parada. Eu não gosto do que você tá fazendo ou do que você tá fazendo. Eu não vou ser um idiota que eu vou ficar aqui sentado e falar, mano, você tá fazendo é merda, é merda, é zoado, não sei o quê. Eu vou fazer a minha caminhada, mano. Vou montar o meu podcast. Só não participa do duro, cara. Não, e a minha parada vai ser a própria crítica, mano. Você vai ver. Fala lá, mano. Mano, tá fazendo de um jeito que... Exato. Entendeu? Caraca, olha que... Olha que... Ah, cara. Ixi. Pera aí. Eu preciso fazer isso aqui, ó. Ó. Cara, o Galo é muito esperto, mano. Eu tô vendo até o chat ficar louco aqui falando, pô, se eu fosse o Galo eu tinha feito isso, aquilo. O Galo tá entendendo o papel dele, cara. O Galo tá entendendo que, olha, a minha atitude é a própria crítica. Sabe? Caramba, o cara é... O cara é foda, mano. E é isso. Se você quiser ver a crítica, beleza. Eu não acho que eu tenho que ficar na sua orelha. Tá ligado, mano? Enchendo o seu saco. E aí eu falei, mano, quer saber? Isso aqui não tá de acordo. Eu vou pra periferia. E aí eu fui juntar os atores na periferia, os atores políticos na periferia que eu achava importante pra fazer um... O pano do chocolate tá pronto pra passar pro Galo. Tá nem precisando, o homem tá flutuando, pô. Fora Bolsonaro a partir da periferia, mano. Só que a periferia não fazia sentido fora Bolsonaro a partir da periferia porque a mentalidade é o seguinte, mano. Com o Lula ou com o Bolsonaro a polícia vai continuar entrando e matando, o bagulho vai continuar a organização da periferia. É a política. É a política. É a política. Eu não gosto dessa coisa, ah, o pobre de direito. Esse personagem pra mim não existe. Eu concordo. Esse personagem não existe. Eu concordo. O cara só tá vivendo, né? Tentando viver, né? O cara tem um bar. O bar dele foi roubado duas vezes. Aí o Bolsonaro fez o discurso da segurança e o cara foi ali. Ele não tá nem com homofobia. Ele tá preocupado com o bar dele. É isso aí. Mas isso é importante, assim. Essa promessa da segurança que faz esse cara votar, né? É sempre uma necessidade pontual do cara na vida dele. Não é uma coisa que a sociedade, não sei o quê. É uma questão mais pessoal. A classe baixa tava com o Lula e depois foi pro Bolsonaro. Agora, por exemplo, dá a classe média pra cima e você já tem. Você já tem aquele cara que ele acha que ele é rico. Ele não é rico. Ele acha que ele é rico. Aí ele começa a emular o jeito do rico ser. Aliás, o problema é o negro. É. Tá ligado? Então, tipo assim, agora pra baixo o povo mais pobre não tinha, mano. O povo é apolítico. É, nesse sentido aí eu tenho que discordar do Galo. Eu acho que o povo não é apolítico. Não é. Muito pelo contrário. O povo é bem político. O problema é que também tem isso, né? O famoso pé na realidade, né? A realidade, o dia a dia do pobre é que ele precisa sobreviver. Mas o pobre tá ligado. O pobre vê o jornal. E o jornal, no estilo da pena, que todo mundo de alguma cidade vê, ele está falando de, olha, o problema da violência é esse personagem aqui. Isso é política. Então, o pobre não é apolítico. Muito pelo contrário. O pobre tá ligado. O que acontece é que a política, sim, ela é complexa. E à medida que ela vai descendo pra periferia, ela tenta ser simplista. Sabe? Ela tenta simplificar dizendo que a solução é A, B ou C. O que a gente sabe que não é verdade. Mas eu não concordo que o pobre é apolítico, não. É a igreja, né? É, mano. Pô, vovô, pô, mano. É a mão direita que tá dando uma cesta básica ou é a esquerda? Eu vou escolher qual que eu vou pegar? Eu pego a que vier. Você tá ligado? Então, o cara tá pros ouvidos. Fala, não, mas a direita tem uma ideologia, a cesta básica da direita tem uma ideologia e a cesta básica da esquerda tem uma outra ideologia. O cara tá pros ouvidos e pega as duas, mano. Sim, sim. Entendeu? Por isso que tem muito lugar que, tipo, a gente conversou com muita gente aqui que fala de milícia e tal. O cara conta a história. Mano, tem favela que o cara tá do lado do tráfico e, de repente, o cara tá do lado da milícia. Porque não importa pro cara. É quem salvou ele. Mas até isso é política, cara. O que é política, no fim das contas? É você se relacionar com o mundo ao seu redor e encontrar melhores maneiras de viver e conviver. Então, se você tá numa zona que é dominada pelo tráfico, a sua proximidade ou tolerância a esses atores do tráfico tem a ver com a sua necessidade de encontrar um jeito de viver naquele meio. Porque, afinal de contas, é o meio que você tá. Isso é política, pô. Isso é política pura, inclusive. Ajudou ele. E fica uma treta. Por isso que o Rio de Janeiro tem lugar que é milícia, outro é tráfico. Os caras não tão nem aí. Esse cara me salvou, esse cara me salvou. Foda-se que ele tá fazendo errado, o outro tá fazendo errado. Porque é aquela coisa. O tráfico tá me ajudando, pau no cu. Exato. O outro, a milícia, tá me ajudando, pau no cu. É pensamento de sobrevivência. Quem tá fodido, o primeiro ajudado dá a mão. É isso aí. Por isso que eu trago esse meu pensamento de que eu não sou de esquerda, eu não sou de direita, eu sou um cara de baixo. Então a luta é a luta de classes. Quem tá em cima de você oprimindo você é contra quem você vai gritar e vai falar, mano, isso tá errado. Você não vai pegar, tipo assim, não, aqui ou aqui. O pacote ideológico. É, entendeu, mano? Senão fica complicado, mano. É. Não fica complicado. Eu, se eu for pegar o pacote ideológico, eu vou pegar o pacote ideológico da esquerda, entendeu? Sim. Mas tem coisas ali que vai me incomodar. Sim, sim. Por isso que você não pode pegar o pacote. Entendeu? Por isso que eu não vou pegar o pacote. Inclusive, quem garante uma outra alternativa dentro de favela muitas vezes é a igreja. Eu vou falar do Borba Gata. Mas o pensamento que eu tenho sobre isso, sei lá, quem eu? Tô dando uma ideia aqui. Achismo, sou burro e tal. Aquela coisa. Eu já falei isso com uma frase assim. Eu acho que quando você controla tua... Você controla tua mente... Entendo o que ele disse. Não é que o povo é apolítico. É que o povo acha uma forma de sobreviver colocado de lado a ideologia. Colocando de lado a ideologia. O grande lance é que o povo tem lealdade e se apega a quem realmente ajuda. Você brilhou, meu amigo. Exatamente. Gente, eu trabalhei numa padaria que de frente pra ela, subindo a ladeira, morava um famoso político da minha cidade. O cara foi vereador há muitos anos. Sabe aquele famoso vereador que é eleito, reeleito, reeleito? Esse cara, todo dia, determinado dia da semana, acho que eram duas vezes por semana, ele ajudava a galera a comprar remédio. Então, cara, naquele dia na porta dele, cara, tava cheio de gente muito pobre, tá? Não tô falando de gente pobre, não. É gente muito, muito pobre que tava lá pedindo ajuda pra comprar um remédio, pra comprar uma cesta básica e o cara ajudava. Sabe lá Deus como, né? E esse, por conta disso, esse cara era eleito. E vai ser eleito. Porque é isso que o Spire aqui falou. O povo é leal. Não deixa ninguém controlar. E você tem que ter a tua versão das coisas. E como não vai ser leal, né, cara? Você pensa nisso. Você tá numa situação de necessidade extrema. Aí um político chega pra você e fala assim, ó, eu vou te ajudar. Ele nem precisa pedir o seu voto, cara. Ele já ganhou o seu voto, irmão. Se você estuda, você faz a sua vivência, você experiencia... Isso aqui que eu tô falando com você tá abrindo a minha cabeça. Não é que você tá incutindo pensamentos que eu tenho que ter. Não, eu tô falando, caralho, ele falou um negócio... Você tá se permitindo. Me permitindo. Porque quando você tem a sua mente resolvida, não tem ninguém que entra na sua mente. Eu acho que tem muita gente que não tem a mente resolvida, ainda mais no Brasil, porque não dá tempo. E aí, mano, quem pega a tua mente tem você, entendeu? Pô, isso é curioso, né, cara? Eu fico curioso... É uma curiosidade pra ti, assim, como que tu passa as tuas ideias na periferia? Porque, pensa bem, aqui a gente tá... A gente foi aberto, obviamente, tá no podcast, né? Só o que falta, a gente falou, não, eu não quero ouvir. Mas como é que é na periferia? Como é que tu dissipa teu discurso lá? Eu tenho uma igreja. Ah, é? É. Eu tô com uma igreja, chama Nação dos Trabalhadores. E aí eu falo de Jesus Cristo, eu falo sobre... É mais fácil o caminho passar no... Excelente! ...o buraco da gula do que o rico entrar no reino dos céus. Que é o que... O que a gente deveria falar, hein? Eu utilizo o que já tá posto, entendeu? Pra mim, se tem um personagem da luta de classe... Eu utilizo o que já tá posto. Um ser revolucionário é Jesus Cristo. Concordo também. Foda. Jesus Cristo. Sempre, sempre achei isso. Mas isso eu não sabia. É legal. Eu tenho uma igreja. Eu vou por isso aí. Eu vou por isso... É. A igreja do galo, né? Calma aí. Mas fala, você tava falando do Borba lá. Aí você voltou pra perifa, você saiu do negócio do Bolsonaro, você entendeu? Eu falo, mano, não me pertenço muito aqui também. Então, aí eu fui, aí o pessoal, eu vi que não ia ter como a gente fazer, porque o que eu queria fazer de crítica era fazer um ato fora Bolsonaro. A partir das favelas do Paraisópolis e Heliópolis, que é as duas favelas mais grandes, e colocar um carro de som na manifestação vazio. Não ia tal Boulos, nem a Maniela Dávila, nem esse pessoal que já tem projeção em cima do palco de som. Se fosse subir alguém no carro de som, ia subir a mãe preta que perdeu o filho assassinado. Ela precisava de voz. Entendeu? E qualquer político que viesse era bem-vindo, qualquer um que viesse era bem-vindo, mas ia ficar no chão com o povo. Não ia subir no carro do som pra falar. Então a crítica era essa. Porque as manifestações na Paulista estavam parecendo um desfile de carro de som. Tinha o do PT, tinha o da CUT, tinha o do PCO, não sei o que, e tava eu ali, tipo... Carnaval de Salvador. É, tá ligado, mano? Tava eu ali, tipo... Caralho, mano. Aí no final acabava a manifestação, todo mundo pedindo Uber pra ir pra casa. Eu vendo o bagulho esvaziar, eu falei, mano, o que eu tô fazendo aqui, viado? Que carnavalzinho. É, mano, será que isso aqui é minha luta mesmo, tá ligado? É minha fase de... questionar a cocaína. Questionar a cocaína. A cocaína, só pra deixar claro, caso isso daqui vire corte, o poder, a fama. A branquitude. Te salvei, só pra não dar merda, só pra não dar merda. A branquitude. A branquitude é a cocaína. Aí, beleza, eu voltei, aí eu percebi, mano. Aí nós foi dialogando, dialogando, e nós tem o nosso jeito específico de dialogar, né, mano? Então tava ali, nós tava dialogando com o pessoal que organizava as favelas, associação de marador, igrejas, tinha pastor, tinha tudo. Tinha tudo. Tudo que a favela tem, tinha nas ideias ali. E aí nós chegou, eu cheguei na conclusão, falei, mano, seguinte, vamos pra cima, e vamos fazer isso, e tal, tal, tal. Aí o Bill, o Bill, que é o presidente da Gaviões hoje, tava estudando história, e falou, ó, a Gala fez o seguinte, tem um personagem aí, tal, é o Borba Gato, e tem uma estátua dele, tal, o negócio é nós fazer uns... Cara, ele conseguiu conectar com a história, com a pergunta, né? ... e perguntar quem foi o Borba Gato. E disso aí foi se desdobrando, acabou virando a queima da estátua do Borba Gato, tá ligado? E ali, uma das coisas que nós dialogava é, mano, nós já falamos na Mídia Ninja, nós já falamos no Quebrando o Tabu, nós já falamos essa coisa, e o nosso povo não vai na Mídia Ninja, nosso povo não vai quebrando o Tabu, nosso povo vai no Datena, como que nós aparece no Datena? Ah, bem pensado. Entendeu? O miserável é o gênio. Como que nós aparece no Datena, com a consciência, com a ideia política, com as nossas ideias de baixo, de luta, como que nós aparece no programa da Record, no programa Sensacionalista, no Fala Que Eu Te Escuto, no Povão, como que nós chegamos no Povão? É de TV. É, nós não vamos ser convidados lá, tá ligado? Aí nós foi nessa bala de pegar e fazer a ação na estátua do Borba Gato, questionar o banadeirantismo, questionar o colonialismo, tocar fogo naquela estátua, você tá ligado? Aí o pessoal fala assim, pô, mas o Borba Gato, mano, tem 13 metros de altura, irmão. É isso, nós precisávamos fazer uma fogueira grande numa coisa ruim, nós precisávamos fazer uma fogueira grande numa coisa que representava uma coisa ruim pra nós, pra aparecer dentro da casa da Dona Maria, a Dona Maria pelo menos se perguntar o porquê. Nós não queríamos que a Dona Maria ficasse nossa amiga, nós queríamos que a Dona Maria fosse o porquê, mano. Só queria isso. Porque a Dona Maria falava, mas por que eles fizeram isso? E aí talvez o filho dela ou ela mesmo falava, ah, foi por isso. É por isso, ah, entendi. Qual a explicação que você dava pra Dona Maria? A explicação de que todo esse sistema montado, toda a tragédia da vila dela, toda a favela, toda a droga, todo o problema da vida dela é um projeto. Colonialista. É um projeto, porque assim, o meu pensamento é assim, branco pra mim não é uma raça. Quando eu falo mal de branco, eu não tô falando mal da pele branca de alguém, ou do olho azul de alguém, ou do qualquer coisa. branco pra mim é uma ideia, porque o italiano, ele não tem nada a ver com o suíço. O suíço não tem nada a ver com o alemão e o alemão não tem nada a ver com o grego. Eles têm fenótipos diferentes, traços diferentes. O italiano come macarronado, o espanhol come paeja, eles são povos diferentes. Só que em um determinado momento da história, ele se junta pra defender aquele território chamado Europa. Certo? E aí eles criam essa ideia, a ideia de que eles são brancos. Mas eles são diferentes, mano, o aglossaxão não tem nada a ver com o viking. São raças diferentes, tá ligado? Assim como a África também, são várias etnias. Tribos e tal. E aí eles criam essa ideia. A ideia branca é um problema. A ideia branca é uma ideia de colonização, de capitalismo, de imperialismo. A ideia branca é o que vai fazer a Suíça ser o país do chocolate sem ir lá ter um pé de cacau, irmão. Ai! E lá vem mais! Lá Suíça não tem pé de cacau. Como é que eles é o dono do chocolate, irmão? Por que que o Brasil não é o dono do chocolate e tem pé de cacau? Melhor cacau do mundo é nosso. Entendeu, mano? Melhor cacau do mundo é nosso e nós não é o país do chocolate é porque nós estamos dentro da ideia branca. Então, a ideia branca é um problema. Então, quando faz essa... Você homenageia um bandeirante, né? Entendeu? Quando você homenageia um bandeirante, está se homenageando a ideia branca, uma ideia de colonização. Então, favela também é racismo, irmão. Violência policial é racismo. Porque parece que também, tipo assim, racismo é você chegar e falar assim, ô, seu macaco. Não é só isso, mano. Racismo também é favela, racismo também é esgoto a céu aberto. Racismo também é a criança que não tem alimentação digna, fica comendo macarrão com salsicha a vida toda. Entendeu? Racismo é saúde, racismo é educação, estrutura. Tanto que uma das minhas críticas a esse governo do presidente Lula é que, tipo assim, por que tem que ter um ministério do negro, um ministério do indígena? A economia não é assunto de negro? Trabalho não é assunto de indígena? Parece que... Assunto de negro é só... Fala de racismo aí. Ô, o cara chamou você de macaco, é foda, hein? Não, mano. Esgoto a céu aberto, favela, violência policial. Nós tá duro. Os negros tá duro, não é? Quer dinheiro também. Nós também quer viajar, nós também quer viver uma vida digna, você ligou? Então, tipo assim, pra mim esse é o papo. Então, quando eu vou nesse sentido de criticar essa ideia, é a ideia branca. Porque se você entrar dentro da favela, mano, o Brasil é uma confusão, mano. Às vezes o moleque, o pai é negro, a mãe é meio indígena, o moleque nasce branco dos olhos azuis. Só que porra aconteceu, mano. É, mameluco, cafuso, a porra toda. Esses dias tinha um moleque na favela lá, um moleque de black power, o moleque era japonês e tinha black power, mano. Isso é Brasil. É. É um sushi, né? Os moleques chamam ele de Hora do Rush. Os moleques chamam ele de Hora do Rush. Hora do Rush, ganhei. É, que é mó confusão, mano. Ele tem um black power, mas ele é japonês. Isso é muito bom, Hora do Rush. Aí nós ficamos assim e falamos, caralho, mano, o Brasil é mó confuso. Sim. Tá ligado? E as pessoas estão preocupadas com o apelido e não estão preocupadas com tudo o resto. Tá ligado, mano? Eu tô ligado. Eu tô ligado pra caralho que eu tô ligado. E aí, parça, então o meu pensamento é o seguinte, a ideia branca ela é perigosa, mano. Sim. A ideia branca ela é destrutiva. Não tem um lugar onde a ideia branca que ela passou, que ela não escravizou, não torturou, não maltratou e não fez toda a economia girar a favor da Europa, mano. Entendeu? Porque não é só raça e classe. É raça, classe e território. Entendeu? Tem a questão do território. É que eu acho que falta o brasileiro entender que ele nem é branco também, né? Porque é muito interessante quando a gente sai daqui achando que é branco, tu vai pros Estados Unidos latino. Acabou. Eu tomei, eu tomei assim. Mas não é. Eu vi narizinho empinado e fui preencher o negócio preencher branco. Essa ideia, ela também é perigosa, né? De que todo brasileiro não é branco. Não, tem muito brasileiro branco. É, porque assim, quando chega um irmão, por exemplo, chegou o meu, meus irmãos aí do movimento negro, tudo, entenda bem, ó. Eu, eu penso assim, tá? Quando chega um cara, por exemplo, em mim e fala assim, o cara tem a pele branca, o olho azul, o cabelo louro e fala assim, galo, eu não sou branco. Eu falo, demorou. Demorou, eu sou irmão, sou mesmo. Mas por quê? Você tem o privilégio. Não, não, não. Seja bem, a gente não vai falar dos seus privilégios. Aí eu vou falar assim, os negros não têm crédito no banco. Você tem crédito no banco? Já é diferente. Aí eu falo assim, tem, quanto você tem lá de cá? Tem uns 40 pau de crédito no banco. Vamos usar aí com os negros. Aí não vai ver se você não é branco mesmo, entendeu? Porque a ideia branca vai favorecer a pele branca. Quanto mais sua pele me favorece, também. Você ligou? A ideia branca favorece. Agora, como você lida com a ideia branca, mesmo tendo a pele branca, mesmo tendo o olho azul, mesmo tendo o cabelo louro, como que você lida? Você aceita isso? Você é um branco de esquerda, sentado num sofá bacana e dizendo assim, eu reconheço meus privilégios, galo. Então levanta daí, viado. Concordo pra caralho. Levanta daí, você tá em cima do bagulho, divide. Concordo pra caralho. Então pra mim funciona assim, entendeu? Não é só você chegar e falar assim, não, eu não sou branca, aí também é fácil. Eu acho que muita gente brinca do discurso, porque o discurso, ele... Eu chamo isso de o cara que coloca o boraio no MST e vai no camarote de cinco pau. Tá ligado? Tá cheio desses caras, assim. Tem, mas às vezes tem outras hipocresias mais sutil, mano. Tem, tem pra caralho. É, mais sutil. O cara é de esquerda e o cara só se relaciona com gente de esquerda. Se tem uma coisa... Ah, o negro tá entrando na faculdade e os negros não tem network, mano. Eu concordo. Exato. Eu acho que é esse o caminho também. Aí você vai ver os brancos, os brancos tudo é um amiguinho do outro, o cara fez cinema, aí ele ajuda o parceiro dele, aí daqui a pouco os caras tá ganhando um prêmio lá na casa do caramba. Eu vou falar uma coisa pra vocês. Quando eu comecei a trabalhar com áudio e vídeo na minha cidade, eu lembro que quando eu comecei a conhecer a galera com quem o cara que me contratou andava, eu fui vendo que todos eles estudaram nas mesmas escolas. Todos eram... fotos juntos deles com 10 anos de idade. E eu falei, caralho, mano. E aí a famosa frase, né? É sobre isso, irmão. Os negros não conhecem ninguém, mano. Por que que não inclui o negro dentro dessa caminhada? Dentro desse network? Por que que não ajuda o negro a fazer o filme dele e ganhar o prêmio lá também? Ajuda não, né? Abre a porta. Por que que não abre a porta? Por que que a porta fica fechada só pra vocês? Então, mais do que essa hipocrisia do boné do... Porque isso é uma coisa muito escrachada, né? O boné do MST no camarote do... Não, o que eu queria dizer que é o seguinte, que eu acho que às vezes a pessoa, ela ganha nos dois lados. Porque ela continua rica, ou seja, ela tem o privilégio daqui e ela usa o discurso. Então, ela ganha no... Entendeu? Na galera dali. Então, você tem o discurso que agrada uma pessoa e você tem a tua vida real que você... É, tem gente que só é de esquerda pra ganhar edital, parça. É isso que eu tô querendo dizer. Entendeu? É verdade. E eu acho que isso deve incomodar pra caralho você que vem de baixo. Que é o que você fala assim, mano. A parada não é isso. Claro, porque esse edital é meu. Pronto. Esse edital é meu. O que que tu acha que um rico de esquerda deveria fazer, na tua opinião, pra ele se provar de esquerda mesmo? Traz pra nós esse dinheiro aí, mano. É isso. Traz pra nós. Dividir a grana. É, irmão. Eu concordo, mano. Eu posso ser sincero, mano. Concordo. É você tá procurando casa na Santa Cecília. Vem morar na minha quebrada. Vem investir o seu dinheiro na minha quebrada. Tá ligado? Vem se relacionar com o nosso povo. Vem, tá ligado? Se você realmente é esse cara privilegiado e olhou ao seu redor e ficou com nojo de todo esse privilégio, vem pra cá, mano. Fomenta aqui. Traz essas ideias pra cá, tá ligado, mano? Então, mas você não acha que o Boulos foi esse cara? Ah, eu não acho, não. Então, porque o que ele diz é isso. O que ele fala é isso. Ele é o cara rico, que não sei o quê, filho de médico, saiu... Agora, parece que o diretor de marketing do Boulos aí é o mesmo diretor de marketing da iFood que fez uma campanha contra mim. Entendeu? Aí é fácil também, irmão. Ah, eu vou lá na favela, né, mano? Ah, Paulo, tá falando mal do Boulos. Se foda, irmão. Não é meu amigo, não é meu... Então, mas é que... A caminhada é assim, ó. O cara vai... O cara mora num lugar privilegiado e vai morar na favela. Anos depois aparece como nossa liderança. Que porra é essa? Não tem... Nós não pode ser a liderança de nós mesmo? Aí eu concordo. Aí eu concordo. Tá chato. Bricada de lá pra ser nossa liderança? Aí eu concordo. Aí, aí... Não gosto. Aí eu concordo. É quase como se fosse assim, a liderança tem que vir daqui de baixo. É, eu não gosto, não. O bolo bom pra mim é de cenoura com chocolate. Entendeu? Cara, eu vou ser pra caralho desse maluco. Ele vai voltar. De verdade, cara. Ele mora perto, ele falou. Ele pode voltar. Ó, mora. Tá de chinelo hoje, Maurício. Tá de chinelo hoje que se fudeu, se fudeu. Ele que mora aqui em Pinheiros. Sempre aqui do lado. Cara, vizinho do Zucca, irmão. Galo, eu tenho um... Eu corto o cabelo com um maluco, mano, que ele é muito teu fã. O Abner. Vou até mandar um abraço pra ele. Ele falou... Ele falava assim pra mim. Porque eu e ele, cara, que é muito louco, né? Que a gente corta o cabelo e, pô, a gente fica batendo papo pra caralho. É o que veio aqui, né? Já, né? Não, é outro cara. Ah, outro cara já. Substituiu. Ele lá errou. Só pra concluir isso aí. Sabe qual que é a merda? Nossa. A merda nossa é que é o seguinte, ó. Eu não sou fã do Boulos, mano. Não gosto do Boulos. Mas, infelizmente, pra prefeita aí eu vou ter que votar no cara porque eu vou votar em quem. Tudo bem, mas você não vai ser militante do cara. Entendeu, mano? É isso que eu falo. A merda nossa... A merda é fazer o L. A merda é fazer o L. Tá cercado. Fazer a arminha. Pra mim, o problema dessa porra toda... Eu entendo o que ele quer dizer. Tipo assim, puta, tem que votar. Vamos votar. Aperta o botão e cobra. Não é ficar... O meu acertei. O meu é melhor do que o seu. Isso é uma bosta. Isso é uma bosta. A galera que... Ridículo, né? E aí, nesse papo que a gente teve várias vezes ele fala assim, você tem que trazer o galo. Tem que trazer o galo. Eu falava, mano, galo, galo. Eu fico com isso as tuas paradas, assim. Que aquela coisa assim, tipo, você não... O cabeleireiro. É o cabeleireiro, mano. Valeu, meu parceirão. É um puta cara inteligente. Mas eu te vi a primeira vez e foi pó de pá, mano. Da hora, da hora. Não, é um puta cara inteligente o cara, tá ligado? A gente bate um puta papo de política que às vezes eu não entendo. Barbeiro tem que ser inteligente. Deixa um alerta pros barbeiros. A gente fica aí 40 minutos conversando com vocês e vocês precisam ser inteligentes. Na verdade, o cliente também tem que ser, né? Porque fica falando só também, e o palmeiro? Não aguentava mais. Três horas falando do palmeiro. Então para de falar do Botafogo. O barbeiro é poético, irmão. Pô, ó, falar aqui, tramas da periferia. É muita hora. Barbeiro é poético. Até o burguês precisa de um barbeiro e o barbeiro é a classe trabalhadora e o burguês tem que colocar o pescoço dele na gilete. Porra, isso é um... Isso é poético. O barbeiro é muito importante. É a metáfora, amor. Vamos mandar um abraço pro Abner. E, meu velho, pô, espero que sua agenda esteja bem recheada de coisas pra você fazer. Tem um cara muito legal e, pô, se puder um dia te combinar de você voltar. Demorou. Sei lá. Trazer o bolo aqui. Trazer o bolo. Trazer o bolo do Samuel. Esse é o programa, hein? E a gente vai abrir uma aplicativa. Aliás, uma dica aí, ó. Já que ele falou aqui, uma coisa que deu de ideia. Enquanto não resolve o problema... Ó, ó, ó. Vocês sacaram, né, o que o Galo tá fazendo? Cara, ele é ninja. Porque ele falou as fitas que ele tinha que falar, ele flutuou aí e deu as alfinetadas que ele sabia que ele precisava dar. As alfinetadas em quem? Na classe política. Pessoal do aplicativo, monta uns banheiros aí químicos pra cidade, cara. Porra, pelo amor de Deus. Podia ser uma puta ideia, pelo menos, né? Já ajuda. É, então, é isso. Montar... Aí, fude. Monta os banheiros, porra. Faz uma central direito aí. Faz central de banheiro. Faz uma taxa decente pros mano aí. Pronto. Já melhora, né? Melhor do que o banheiro. É, paga uma taxa decente. Tá, tira o banheiro e põe a taxa pro cara. Tira o banheiro e dá a entrega toda pros caras, velho. Mas pra finalizar, pra finalizar, o que o governo tá fazendo em relação a isso, juridicamente? O governo tá numa discussão de fazer a regulamentação pelos aplicativos pela Seguridade Social e não quer discutir carteira de trabalho. Assim, pelo que a gente tem entendido, tá ligado? Até porque a carteira de trabalho ela virou a manga com leite desse tempo. Aham. Entendeu? A carteira de trabalho ficou muito impopular por causa de todo o trabalho que teve pra fuder a vida da carteira de trabalho, tá ligado? Só que a carteira de trabalho ainda é a melhor defesa que os trabalhadores têm dos seus direitos, tá ligado? Teria que regulamentar pela carteira de trabalho. Porque a carteira de trabalho ela não estabelece um máximo. A carteira de trabalho ela estabelece um mínimo. O que a carteira de trabalho faria na vida do entregador? Ela estabeleceria um mínimo. A iFood não pode te pagar menos do que isso. Uma base. Agora, o que você fizer a partir daqui é com você mesmo, meu parceiro. Entendi, entendi. Entendeu? O que vai acabar acontecendo é, eles vão acabar regulamentando e esse é o grande problema. Porque a galera vai encher o saco do governo. Tem muita crítica ao governo. Pelo amor de Deus. Eu não fiz L, o caralho é 4. Não é isso que eu quero dizer. Por que será? Às vezes a galera foca errado porque a galera vai falar assim aumentou o preço final do meu produto. Mas daí é que o próprio a própria empresa continua com a mesma margem e colocou o imposto. É isso. A verdade é que o que aumenta o preço final é que tem um atravessador no meio, mano. Quer resolver o problema? Tira o atravessador do meio. Deixa a conta da coisa direita. Mas foi o atravessador que criou esse sistema. Já era. Valeu, obrigado, tchau. É. Começar a pegar telefone e cartão dos entregadores e falar assim, entrega frila. E aí já... Valeu, obrigado e tchau, mano. É assim, precisa do cliente, precisa do entregador e precisa do restaurante para esse mercado funcionar. Certo? Não precisa de um atravessador. Ah, mas o atravessador criou um aquecimento dentro do mercado. Na verdade, o entrega... Não criou nada, mano. Já sempre... A pizza sempre chegou na sua casa, mano. Você ligava. A pizza sempre chegou na sua casa. A diferença é que agora a pizza chega na sua casa a partir do iFood. Só que o nosso iFood antes era ímã de geladeira. A gente olhava os ímãs. É uma tecnologia nova, certo? Exato. Então essa tecnologia tem que ser apropriada pelos trabalhadores, pelos trabalhadores que são donos de pequenos restaurantes, que eles não acham que eles são trabalhadores, mas ele é trabalhador, ele que varre o chão dele, mesmo você achando que você não é um trabalhador, você é um trabalhador. É, mas caralho. Tá ligado? Então esses trabalhadores tem que se unir junto com os clientes e falar assim, mano, tem um serviço que precisa ser prestado e quem está envolvido nisso são entregadores, restaurantes e clientes. Vamos se organizar nós aqui e vamos tirar o atravessador que tudo vai melhorar. Minha posição. Tá aí. Essa é a posição do galo de luta. Eu achei muito esclarecedor muitos pontos. Abri minha cabeça para 500 coisas. Acho bom. Muito legal. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo de o cara todas as redes aí do galo se você quiser conhecer melhor o trabalho dele. Uma mesma máquina. Não manda nudes, casado, tá tudo bem. Tá casadão, né? Tô casado. É, porque a galera é um negócio da vaidade. Vai chegar uma lona de olho verde, aquelas merda. É. É, aquele negócio que você mostrou isso na gravação. É. Se você é uma mulher e tal, não manda assim, parabéns, você é incrível. Fala assim, odiei o que você fez. É melhor para não deixar o saco. Aí ele já bloqueia e não fode a vida dele. Tá certo? Gente, deixa o like, compartilha para muita gente lixo, achismos e tal. Pô, fura essa bolha aí que é interessante. Excelente, excelente, ó. Definitivamente excelente. Chocolate é a solução é pedir dos restaurantes que tem delivery próprio. Estou tentando esse movimento até porque o restaurante ganha mais. É, cara, é isso. Eles realmente precisam... É como o Galo falou, né? Os negócios precisam se enxergar como negócios e tirar o atravessador, cara. Né? Mas acho que ele foi brilhante, mano. Brilhante, é isso. Galo é foda! Se inscreve no canal porque após esse especial eu só te digo uma coisa. Tem vídeo todo dia. Yee-haw!